Olá Pop, aqui é o Clifton do bairro Jardim Liberdade aqui da rua 2 Fizemos uma matéria aqui semana passada né, sobre esse poste aí que tava com a lâmpada queimada Acabei de chegar de serviço agora e tive essa surpresa aí ó, trocaram a lâmpada, graças a Deus Obrigado Pop pela força aí, obrigado Limpurba aí pra ter ouvido o nosso chamado aí Aí agora tá padrão, tá iluminado pra lá e pra cá também Valeu Pop, forte abraço aí Outro pro senhor, seu Clifton, alegria né seu Clifton Do município atender a vossa sugestão, da Limpurba e da ordem de serviço e trazer aquela segurança Porque ó seu Clifton, a ausência da iluminação pública, ela traz uma insegurança Imagine aí as amigas e amigos que trabalham já quando passou das 18 horas E mesmo sendo 18 horas, se na rua não tiver a iluminação, vai dar a impressão que já são altas horas na madrugada Então é extremamente importante que as ruas e avenidas estejam dessa maneira Ainda que o senhor tenha feito uma, duas, três provocações E na quarta provocação a Limpurba deu a ordem de serviço Aliás, comandante, logo na abertura, me dá um retorno se é possível Eu tenho hoje 22 provocações de bairros diferentes Pode deixar aí, eu vou chamando a sequência, tá? Eu só quero mostrar pra senhora, pro senhor que escolhe aí a TV Cidade Verde O programa do Pop, pra senhora ficar por dentro Dos acontecimentos no jornalismo comunitário e também no jornalismo policial Veja a quantidade de indicações que você, telespectador, faz Tanto pra prefeitura de Cuiabá quanto de Varzé Grande O seu Clíviton, nós abrimos o programa, onde ele mandou quatro vídeos E ainda bem que não precisou mandar o quinto vídeo E a Limpurba deu a ordem de serviço Daqui a pouco, a dona Antônia Xavier vai fazer uso da nossa audiência Mostrando o ônibus padrão FIFA Só se for FIFA de Fio da Mãe, só se for Ela vai estar mostrando como é que tá as condições do transporte coletivo Tanto em Cuiabá quanto em Varzé Grande Daqui a pouco, o Vinícius, que não é o Cantuária Mas ele vai estar mostrando uma poesia na rua Tenente Togo da Silva E não é a primeira vez que ele provoca a Secretaria de Obras Sassá, daqui a pouco Sassá era nome de um personagem que tinha na novela Sassá Mutema Tá certo ou tá errado? Você tá velho, hein, vovô? Daqui a pouco, o seu Sassá, ele vai estar chamando aí a atenção Ou pelo menos é o desejo, né, seu Sassá De chamar a atenção da Prefeitura de Cuiabá pro Nova Canaã A Yasmin, nossa telespectadora A Yasmin é uma criança A Yasmin já mandou um, dois, três vídeos Ó, Yasmin, não pode mentir em nenhuma idade Mas o tio quer dizer a você que não somos nós da TV Cidade Verde Quem faltamos com a verdade São os tios lá da Limpurba São as tias e tio da Limpurba que comandam lá No dia 22 de março, quando você mandou a provocação Eles responderam, dizendo que iam incluir a Rua da Maçonaria Do Eldorado no roteiro, sabe? Da equipe que faz a limpeza Esse roteiro deve estar longo, né, Yasmin? Gabriel, daqui a pouco o Gabriel vai estar chamando a atenção De como está a Rua 22 no bairro Dr. Fábio 1 E aí tomara que a Secretaria de Obras tenha a programação E inclua a Rua 22 Francis Lene, nossa telespectadora Ou telespectador, me perdoe porque ainda não ouvi o áudio Mas de qualquer maneira, é uma provocação da Rua 220 no bairro Tijucal Vai vendo, tá, telespectador? Eu estou na abertura do programa Dona Kênia, nossa telespectadora Está mostrando? Acredite, é uma rua Lá no Jardim Três Poderes Eu já falei, né? O bairro tem o nome dos Três Poderes Constituídos Mas na realidade A Dona Márcia também vai fazer uso da nossa audiência Mostrando como é que está a Rua Mar de Plata Se no Jardim das Américas está assim, Dona Márcia Onde o prefeito mora A senhora imagina os demais bairros Nos auxilie Fala em auxilie Daqui a pouco a Dona Maria auxiliadora Ela vai estar mostrando Nova Esperança 1 Seu Fernandes também, nosso telespectador Mandou o pop-zap Mandou a provocação E daqui a pouco Nós vamos estar oportunizando novamente Viu, seu Fernandes? Não é a primeira vez, né? O serviço foi feito Mas me parece que não durou não, né? Dona Luciene Luciene é o nome da minha irmã Olha como é que está a Rua 404 Veja a importância da Rua Iluminada, né? É assim que está a Rua 404 Não é a TV da senhora que está ruim, não A Josiane Nossa telespectadora Vai mostrar como é que está a Rua 1 Do Alto do Cochipó Pode ir para frente Dona Elisimara A Dona Elisimara já mandou um vídeo E nada mudou Dona Elisimara Quem falta com a verdade É a Secretaria de Ordem Pública Comandada pelo Coronel Salles Eles é quem tem a obrigação De fazer o enfrentamento com o proprietário Mas o nome da Secretaria é linda Secretaria de Ordem Pública Não consegue colocar a ordem na própria Secretaria? Você imagina no município É, Emily Nossa telespectadora Vai mostrar como é que está a Rua Demétrio Em Varzea Grande Também em Varzea Grande O Wesley Que não é o safadão, né Wesley? Ele vai estar mostrando a Rua Capelino Rapaz de Deus Fernando Nosso telespectador Prefeito Calil Secretário Luiz Celso Vou precisar dos senhores hoje E aí tomara que os senhores deem a ordem de serviço Porque a dona Aparecida Também está provocando a Prefeitura de Varzea Grande Não é a única não O Wagner Nosso telespectador Ele percorreu trechos aí da Avenida A E vai mostrar o desperdício da água Isso não acontece, né Para em Varzea Grande Catarino Gente boa Desde menino Seu Catarino Secretário Breno Vou precisar do senhor, né? Na verdade Quem vai precisar do senhor É o seu Catarino A rua onde ele mora está um breu Dona Rose A dona Rose Nossa telespectadora Também vai fazer uma provocação de novo Para Secretário Breno É a terceira vez Que a dona Rose manda um vídeo E vocês respondem Dizendo que vão resolver o problema Faz hora que era para resolver, hein? Desde o dia 26 de setembro do ano passado Ah, pai Que dificuldade de atender Para fechar O seu Cláudio O nosso telespectador Também vai estar provocando Com respeito De novo A Prefeitura Municipal de Varzea Grande Ô, Ponto Vai ter outros assuntos Ou vai ser inteira assim Só de PopsApp Vai ter Inclusive, agora O comandante vai mostrar Outros assuntos Que nós iremos tratar Em rápidos segundos Play neles E foi no município de Poconé Interior do estado de Mato Grosso Na avenida Aníbal de Toledo Que a polícia militar Acabou recebendo o chamado De uma colisão Entre uma caminhonete Hilux Com uma motocicleta De acordo com as informações A moto era conduzida por um senhor Que sofreu escoriações Já sua esposa Com o nome de Jaqueline Souza Moura De 36 anos de idade Não resistiu aos ferimentos E veio a óbito 20ª Companhia Independente Da Polícia Militar Nós estamos falando aqui Olha, do grupo de apoio Da polícia No GAP Centro E eles fizeram a apreensão Desta droga E também Deste dinheiro Esses aparelhos celulares Esse canivete aqui De estilo militar E olha só Essa balancinha de precisão A nossa equipe de portais Está no bairro Jardim Fortaleza Na região dos Mar Cabral Para poder contar a história De um homem de 54 anos de idade Morador de Barra do Bugres O mesmo que está desaparecido Desde a última quarta-feira Após embarcar na Aviação Brasil Na rodoviária Deste município citado Barra do Bugres O senhor Edivaldo Francisco da Silva De 54 anos de idade Está desaparecido Bom dia, Pop Vem aqui Mais uma vez Pedir a vocês O programa Que tome alguma providência Porque continua O mato Sujeira A água da piscina Como você está vendo aí Verde, verde, verde Sem condições Criador do mosquito Bom dia, Pop Deixa eu falar pra você Olha essa rua aqui Como que está, Pop Aqui na rua Demetro Carta-Pareguais Ó, situação da rua, Pop Bom dia, Pop Mostrar a situação da nossa rua Aqui, ó De São Simão Como que está de lixo E como que está a situação Nessa rua Hoje é a rua da Penha Bom dia, bom dia, Pop Estamos aqui na Avenida A do Eldorado Que está de Deus, Pop Olha o descaso aqui, ó Isso aqui há muitos anos, Pop Aí, ó O ônibus está continuando amarrado Com um fio, ó Com um cordão Desde cedo que esse ônibus está amarrado Rua P do bairro Novo Canaã Rua P, quadra 14 Casa 27 Olha como que está Olha o buraco Já caiu criança Já caiu carro, moto Está um desespero aqui Agora, por que eu estava ao vivo Na Band FM Eu estava convidando as amigas Exatamente pra isso, né O nosso jornalismo comunitário Eu, logo na aventura Eu fiz questão de mostrar aí 22 vídeos De forma rápida Sem ainda o áudio Do telespectador Da telespectadora Daqui pra frente Irão ao ar aí Os 22 vídeos E outros que estão chegando Em nosso pop-up É só o tempo De eu dar as boas-vindas Ao meu patrocinador A Gazin Que está sempre presente conosco E eu tenho um convite O Dia das Mães está chegando E o melhor lugar Para encontrar o presente Que ela vai amar É na Gazin Que está com toda a loja Em 12 vezes Sem entrada No carnê A Gazin é completa De A a Z Que é pra você presentear Tua mamacita Com o melhor presente Antes Confira algumas Das muitas ofertas Play A Gazin é completa De A a Z Pra você presentear A mamãe Com o melhor Aproveite toda a loja Em 12 vezes Sem entrada no carnê Smart TV AOC 50 polegadas 4K 12 de 189,90 Lavadora Electrolux 14 quilos 12 de 158,33 E ainda toda a linha De móveis Colchões Estofados Em 15 vezes Sem entrada no carnê Roupeiro Panaluís A 3 portas 15 de 99,90 Tem tudo pra mamãe Na loja Site ou app O melhor pra mamãe O cliente A Z Está na Gazin É isso aí clientes Mês de maio começando E como vocês sabem Mês de maio É mais que especial É o mês das mães E nós estamos aqui Com a nossa loja Recheada de ofertas Então corre pra cá E vem aproveitar Nossas promoções Não tem nada Mais especial Do que as nossas mães Não é mesmo Cliente Gazin E pensando nelas Eu trago aqui hoje Pra você A nossa cafeteira Três Corações Love Olha que linda Essa cafeteira E com um preço Muito especial De R$ 555,90 Por apenas R$ 389,90 Em 12 vezes De R$ 32,49 No Carnê Gazin E também temos A nossa cafeteira Três Corações Tote De R$ 769,90 Por apenas R$ 549,90 Em 12 vezes De R$ 45,82 E tem mais cliente Todas as cápsulas De vários sabores Nós temos aqui Você faz a sua compra Completa Cafeteira Cápsula E a canequinha Então venha pra cá Corre Enquanto temos estoque Pra presentear A sua mamãe É isso aí Cliente Gazin Mês de maio E venha E venha conhecer o consórcio Nacional Gazin Gazin Dia 10 Dia 10 Vovô Nós produzimos uma matéria O comandante vai encher a tela Olha que até rimou É Parque São João Del Rey É que aqui em Cuiabá Também tem o São João Del Rey Mas eu estou me referindo Ao Parque Del Rey Em Várzea Grande O senhor telespectadora E a senhora telespectadora Morador do Parque Del Rey Aqui em Várzea Grande Vai se lembrar Que alguns dias atrás Nós recebemos Muitos vídeos Pedindo que a Prefeitura De Várzea Grande Mudasse esse cenário Eu me lembro Que o varão Esteve ao vivo No Parque Del Rey Fez a provocação E leu uma nota Da Prefeitura de Várzea Grande Dizendo que o problema Seria resolvido Nós temos praticado Um hábito De mostrar Quando o problema existe Mas de voltar Quando o problema É resolvido Vamos saber Se de fato O problema Foi resolvido Me dá imagens Do nosso repórter Cinematográfico Christian Bom estar de volta O Caio Aparece no vídeo Porque eu já estou vendo Duas notícias boas A primeira É que a obra Foi feita Assim como a Prefeitura De Várzea Grande Havia dito E a segunda Eu precisava te ver Para agradecer Ontem eu não estive aqui Para apresentar o programa Mas ele foi muito bem Apresentado por você Que eu tenho muita gratidão E respeito Então deixa eu agradecer Muito obrigado Por apresentar Com maestria Você é o comunicador Versátil Precisa no jornalismo Da rádio Lá está o Caio Precisa aqui Na nossa TV Aqui está o Caio Então recebo O meu abraço O meu carinho Por você A Dona Miriam Toda a tua família Agora conta Caio Melhorou a situação Aí no Parque Del Rey Em Várzea Grande Melhorou Melhorou E muito Popão Eu que agradeço Pela confiança Do nosso trabalho E a gente está aí Para somar Popão Essa é a situação Da Rua P Agora Após a provocação Pop Nós já havíamos questionado Porque aqui já havia Algumas promessas Nós tínhamos vindo aqui No dia 25 Do 3 Depois voltamos Dia 27 Onde o prefeito Havia falado Que iria resolver a situação Mas não havia acontecido Os moradores Já estavam aí No veneno Com a prefeitura E Pop Nós fizemos uma matéria Mostramos a indignação Dos moradores E agora Pop Essa é a situação Caso resolvido Aqui na Rua P Olha só Pop Aqui tinha um buraco Enorme Aqui desse lado Havia aberto Um outro buraco Que corria Um enorme risco E aqui É a linha do ônibus E agora Pop Foi resolvida E o nosso agradecimento Porque esse é o nosso papel Popão A gente quer que os problemas Sejam resolvidos É isso aí É por isso que nós mostramos os problemas Mas eu preciso fazer aqui Dois contrapontos Primeiro ó Pop Quero só elencar E já trazer como dica Pra prefeitura Pra que envia o engenheiro Quem sabe Departamento de Água e Esgoto Ou da Secretaria de Obras Porque aqui já começou A afundar de novo Pop Isso é preocupante Sabe E aqui ó O vizinho dali da frente Ele já até entrou aqui Mas ele tava até Com a massa de cimento Ali pronta Ali ó Já no jeito Só uma outra provocação Popão Por quê? Aqui também Foi onde foi quebrado Pop E ele falou Poxa Arrumaram lá Arrumaram lá E só deixaram aqui Pra trás E ele pediu Ele tava até com a massa pronta Ali fazendo Acho que ele entrou ali Pra assistir a gente Olha só Popão Então aqui também precisa Mas Pop Onde nós mostramos Certo? Onde nós mostramos Estamos aqui na Rua P Que é aqui do lado O problema foi resolvido Onde é a linha de ônibus E o nosso agradecimento Porque dessa vez Fizeram o compromisso Popão E cumprido Então é por isso Nós viemos aqui mostrar Porque o caso Tá resolvido Aqui na Rua P No bairro Parque Del Rey Em Varja Grande Pop Então Só pra encerrar Deixa eu ir aqui No meio do problema resolvido Só pra eu agradecer Obrigado Que essa é a nossa felicidade Popão Contigo Parabéns Caio Parabéns também Ao prefeito Calil A quem deu a ordem de serviço Esse é o propósito do programa Agora Caio Como diz o Cuiabano E somos dois no vídeo Eu vou correr duro Que é pra você entrar Mais vezes De mais bairros Tanto de Cuiabá Quanto de Vazia Grande Ora com a provocação resolvida E ora com a provocação repetida Que precisa ser resolvida Eu já volto contigo Bom Iniciei o jornalismo comunitário E agora com teu auxílio comandante Eu quero também iniciar O jornalismo policial E a primeira matéria É nitroglicerina Tribunal do crime Corpo é encontrado Em estado de decomposição Eu nem preciso falar O município Mas até por obrigação jornalística Eu preciso Você em casa pode imaginar Não foi em Cuiabá E Vazia Grande Fala uma cidade aqui É isso aí Em sorriso Infelizmente Não falo isso alegre não Tá dona Não falo isso pra desmerecer sorriso não É porque os números de sorriso Esse é o excelente comandante Coronel Jorge Os números de sorriso São impressionantes Na noite de ontem Dia 6 Um corpo em avançado estado De decomposição Foi encontrado Em uma área rural Do município de sorriso A vítima é identificada Sendo Rafael de Jesus 32 anos Apresentava Diversas perfurações De arma branca De acordo com a polícia civil O corpo foi encontrado Em uma mata Às margens De uma estrada de chão Nos fundos De um dos bairros Lá em sorriso Chamado Bairro União A equipe da Politec Foi acionada Pra realizar a perícia No local Confirmou a morte Por arma branca E estimou que a vítima Estava no local Já há alguns dias Daqui pra frente A Letícia Vai explicar Ainda melhor Infelizmente Mais uma Execução Em sorriso Play neles O serviço de inteligência Do BOPE Juntamente com o batalhão E força tática Levantou informações Que havia ocorrido Três homicídios Na última semana No município de sorriso Equipes então Realizaram monitoramento Nas proximidades Do bairro União E conseguiram chegar Até uma residência Onde estavam Os suspeitos De cometerem Um homicídio Na sexta-feira E em entrevista Aos mesmos Eles confessaram Que teriam tirado A vida de uma pessoa E relataram Onde o corpo Estaria Teria acontecido Três homicídios Na semana passada Aqui no município De sorriso Então diante disso As equipes Que estavam Num radiopatrulhamento Tático Aqui no município Desde as duas horas Da tarde Estavam ali No bairro União Atrás do bairro União A procura Desses três corpos Que foram levantados Então diante disso A equipe da inteligência Dessas três unidades Policiais militares Começaram A ver Quem teria sido Os autores Desses homicídios E chegamos Até uma residência Onde os autores Estavam E as equipes Fardadas Deslocaram Para fazer Para fazer Essa abordagem Policial O batalhão BOP A força tática Do município De sorriso E a inteligência Do décimo segundo E inteligência Da força tática De sorriso Então diante Da fragrância Da ocultação De cadáver As guarnições Fardadas Chegaram Nesse local E fizeram A abordagem E durante A abordagem Policial Durante Entrevista Após A prisão Deles Eles relataram Realmente Que teria Tirado a vida De uma pessoa Afirmando O local Onde Essa pessoa Estava O corpo Estava Ocultado E as guarnições Deslocaram Até ali Atrás Do bairro União E localizou Esse corpo Então depois Posteriormente Foi constatado Que realmente Uma vítima Estava em óbito Foi acionada A polícia civil E a Politec Para fazer A perícia No local E o local De isolamento E eles Afirmaram Que teria Participação Nesse homicídio E ocultação De cadáver Ali atrás Do bairro União Numa região De mata A polícia militar Continua as diligências Tendo em vista Que tem mais pessoas Envolvidas E eles afirmaram Que o veículo Localizado hoje Na linha Celeste Que é um Um cruzer De cor branca Foi utilizado No homicídio Ali atrás Onde nós Localizamos o corpo E na parte da tarde Nós fizemos diligência E não tinha Nenhum veículo Naquela região E quando o suspeito Nos levou Levou a guarnição Fardada Até o local Nesse local Já teria Um outro veículo E nesse veículo Foi achado Uma CNH Que o suspeito Afirmou ser A vítima Que morreu Naquele local Então a polícia Nós estamos passando Essas informações Para a polícia Judiciária civil Para realmente Constatar Se é ou não Essa pessoa Que consta Nessa habilitação Que está morta Que foi morta Ali naquela localidade Segundo informações Do suspeito Essa execução Ocorreu de sexta Para sábado Da semana passada Comandante Jorge Coronel Jorge Eu estou aqui Sempre divulgando Os enfrentamentos Da vossa tropa Dos policiais Tanto civil Quanto militar Em sorriso Eu digo sempre Se não fosse aí Gente do nível do senhor E não falo para agradar É a realidade A doutora Jéssica O doutor Bruno Os números de sorriso Seriam ainda pior De verdade Mas eu volto A sorriso Daqui a rápidos minutos Porque agora Eu preciso atender A dona Antônia A nossa telespectadora Que gravou o vídeo Dentro do transporte coletivo Em Varzé Grande Didio Se prepara aí Que na sequência Eu vou contigo Para falarmos Do professor Que está desaparecido Para a tristeza Dos familiares Play, play, play Aí ó O ônibus Está continuando amarrado Com um fio Com cordão Desde cedo Que esse ônibus Está amarrado O ônibus Que eu vim com ele Para o trabalho E está voltando O ônibus A tarde Aí Pop Estou gravando E vou enviar No seu celular Para você Cutucar o dono Da empresa É uma vergonha O transporte coletivo O 22 Linha Jaime Campos É Garanto para a senhora Que o senador Nunca andou Nunca vai andar Mas vamos lá É só referência Tá Dona A Prefeitura de Varzé Grande É quem tem que responder A essa provocação A empresa que ganha milhões Fazendo aí o transporte Intermunicipal É que pode também Estar respondendo A provocação da senhora Então durante o programa Eu volto Na provocação da senhora Dona Antônia Com a resposta Da Prefeitura de Varzé Grande E da empresa Que repito Ganha milhões Explorando o transporte Coletivo Em Cuiabá E também Varzé Grande Comandante Coloca o nosso cracaço Didio No telão Só para eu praticar A educação Que ele merece Ô Didio Ei Didio Eu sei que o assunto Que vai entrar É triste Os familiares e amigos Então vou praticar Aqui o bom humor Contigo agora É dizer aí A felicidade que é Tá de volta Se juntando a esse timaço E você O nosso jornalismo policial Primeiro Didio Recebo o meu abraço O desejo de uma terça-feira De muita produtividade E óbvio Aquele bom dia Para quem é de bom dia Cracaz Olá paizão Seja bem-vindo Mais uma vez E bom dia Para quem é de bom dia A nossa equipe de reportagens Que está de volta No local Que é bem familiarizado Pela equipe do programa do POP Por que pela equipe Do programa do POP? Porque na semana passada Foi nossa equipe de reportagens Que esteve presente aqui E mostrou Um veículo Que foi furtado Na frente de um condomínio No bairro Quilombo Em Cuiabá Se a gente tiver essa imagem É bastante interessante Para a gente poder Fazer com que as pessoas Consigam entender O local que estamos Na semana passada Uma SW4 Preta Ela acabou sendo encontrada Em um barracão Logo ali atrás Aqui nos fundos Nas imagens do repórter Cinematográfico Giovanni Zort Onde o veículo Teria sido abandonado Essa caminhonete Aqui nossa equipe Esteve presente Esse é o barracão Onde a caminhonete Ela foi encontrada E aqui a polícia Do terceiro batalhão Que a polícia militar Encontraram a caminhonete Com isso Isso ficou caracterizado Um furto praticado E mais um esconderijo Da criminalidade O que temos de novo Na edição de ontem A nossa equipe Entrou ao vivo Com familiares Do professor Celso Professor de matemática Do salesiano Santo Antônio Que fica na região Da Chácara dos Pinheiros Em Cuiabá Nós temos imagens Um momento que conversamos Com os familiares Do professor Celso Aldenir Gomes De 45 anos de idade Que acabou desaparecendo Desde a última quinta-feira Após supostamente Ter ido para Santo Antônio Mas não se sabe Se foi ou se não foi Era uma pessoa solteira Tinha seus parentes vivos Seriam as suas sobrinhas E os seus irmãos Os pais são falecidos De acordo com os familiares E de lá para cá De forma incansável As polícias Estão atrás Do paradeiro desse homem A foto que aparece Naquele momento Que temos ali Uma imagem Mostrando que Do lado traseiro E direito Do veículo Está Com um abarroamento Bateu em algo É o carro Do professor Celso Que foi uma multa gerada A qual foi fotografada No radar E que demonstra Que alguém estaria andando Com o veículo dele Então o veículo dele É perceber Que andaram Durante o final de semana Viram esse carro Na estrada De Chapada Bem próximo Do Atacadão Como referência Passou pelo Jardim Vitória Por vários locais Em Cuiabá Até que uma denúncia Anônima Para a família E não para a polícia Deu de encontro Que o corpo dele Ele estaria na beira De um rio Nos fundos Do reserva Do Cuiabá Que é esse condomínio E também Esse barracão De premoldados Que nós temos Aqui no fundo A partir daí A polícia civil Através da delegacia Especializada De roubos e furtos E a delegacia De homicídios Estão desde as primeiras Horas da manhã Aqui nesse local A procura Supostamente Do corpo Que foi anunciado Para a família Que teria sido jogado Na beira de uma árvore Com os pés Para o rio Isso que foi passado Para a família Mas Para a polícia Não foi falado Quem foi que ligou Quem passou a informação Quem é essa pessoa Qual é o número Algo que acaba Dificultando um pouco As investigações E os trabalhos Que mesmo assim De forma incassável São praticados Aqui nessa região A polícia Juntamente A militar Com a civil Foi solicitado O apoio Do corpo de bombeiros Que trouxe o canil Com o canil Será possível Fazer através do cheiro Do odor Das roupas Das vestes Desse professor Encontrar Se possivelmente O corpo estiver Em uma dessas mediações Encontrar o corpo dele Até o momento Aqui nesse local Exatamente 11 horas e 5 minutos Ao vivo O corpo não foi encontrado Mas A nossa equipe 6 horas da manhã Juntamente com os familiares Com a polícia civil Nós entramos no mato Pop De uma forma Incansável No meio Dessa mata fechada A procura Desse homem Onde o local Que foi passado Por uma pessoa Que não está sendo Divulgado Por parte da família Estaria o corpo dele Se estiver aqui A polícia vai encontrar E o que você vai acompanhar Agora É um pouco Daquilo Que a gente Visualizou E passou Dentro dessa mata fechada Atrás da reserva Do Cuiabá Popão Agora comandante Play neles Nesse momento Nossa equipe de portais Está aqui No meio De uma mata Atrás da reserva De Cuiabá Na grande região Do Cuxipó Bem próximo Do Imperial Onde adere filial Juntamente com a delegacia De homicídios Setor de desaparecidos Estão procurando Nessa mata fechada O corpo Do professor Celso Professor que acabou Desaparecendo Dias atrás Quando saiu Da sua casa Para poder ir para o município De Santo Antônio De Levejé E que de lá para cá Algumas informações Chegaram para a polícia Servir também para a polícia militar O carro dele Estaria andando No Cuxipó O carro foi visto Na rodovia Emanuel Pinheiro Que é 251 Região do Vitória Passou pelo Três Varras Cuxipó Na Ponte de Ferro A estrada Ponte de Ferro E depois Até que uma denúncia Chegou para a delegacia Que o corpo Estaria próximo De uma árvore Próximo de uma árvore As margens Do rio Cuxipó Ou um dos braços Do Cuxipó Que passa atrás Aqui do reserva De Cuiabá Você vê aqui Que o local é De difícil acesso E a possibilidade Que o voo A qual ele estaria E que foi levado E que uma das câmeras Da polícia Acabou registrando Uma multa E com um amassado Na traseira do veículo A gente está indo De encontro aqui A equipe policial E alguns familiares Que se encontram Aqui no local Em busca Das informações Ou possivelmente Desse corpo Ou dessa pessoa Que é procurada Desde a semana passada Tá ok? Voltou o sentido Atacadão Parece que agora Agora Passou agora Para Chapada Se estiver Estiver indo Para Chapada Vamos ver Se consegue Abordar Lá na Lá na barreira Atenção Aí senhores Se alguém Do trânsito Estiver copiando Esse carro Passou pelo Paulista Agora há pouco É do Professor Celso Que está desaparecido Ele está com Essa batida Na traseira Foi repassado Agora há pouco Ele passou Pelo mercado Paulista Pode ser que Pegue a estrada Chapada Ou desvio Para Ponte de Ferro Finalizou? Não, eu estou Acompanhando E desejando Muito Que os familiares Do professor Celso Mistense Você está no telão Comigo Didio Recebam A melhor das notícias Eu só preciso Pontuar com os familiares E amigos Que agora há pouco Quando o Didio Foi a uma ocorrência Se deu por uma mensagem Enviada à família E não foi localizado O corpo E tomara Que não seja Tomara que o professor Celso Mistense Esteja vivo Que é o que a família Merece E deseja E os amigos também Eu já vou passar A palavra ao Didio Para complementar E atualizar Só que na semana passada Nós falávamos também De um também professor Eu não estou dizendo Que é o mesmo caso Tá telespectador Eu estou dizendo Que na semana passada Nós pontuávamos Que um professor Havia marcado Um encontro Com um rapaz Ao chegar Na casa Deste rapaz Este rapaz Combinou Com outros bandidos De sequestrar O professor Colocaram o professor Dentro do carro Estavam levando Para um lugar Incerto O carro Apresentou Problema mecânico E foi esse O livramento Do professor Porque se não Sabe o que os bandidos Iriam fazer A polícia Agiu rápido Os bandidos Foram presos Eu só estou Repito Dando um exemplo Da mesma profissão Que na semana passada Infelizmente Também o professor Foi vítima E quase Perdeu a vida Agora Didio Me perdoe pela demora Quais são os assuntos Que você tem Para atualizar Em relação Ao professor Celso Seria importante A gente mostrar Neste momento Porque a nossa equipe Teve acesso Com exclusividade A uma das provas A qual era ministrada Ou era Ofertada Por esse professor Nesse colégio salesiano Se puder colocar A prova Na tela A gente está preservando O nome do aluno Apenas ali O colégio salesiano Né Do Santo Antônio Onde ele era Professor de matemática Essa prova Ela acabou sendo encontrada Por parte aí Da própria A polícia civil Com a polícia militar E as varreduras Que aqui foram realizadas Venha logo ali A frente Dentro daquele barracão E isso acaba comprovando Que o veículo Esteve sim Aqui Nesse barracão Abandonado Quer outro detalhe? Ontem, Pop Um jovem Menor de idade Juntamente com a mãe Fora até a delegacia De homicídio E proteção à pessoa Aí o jovem chegou lá Não falou nada Só a mãe dele Aí a mãe falou Seu delegado É o seguinte Eu acabei de encontrar O cartão E eu acho que é desse homem Que desapareceu Meu filho encontrou lá no bairro Aí quando a polícia De forma moderada Se tratar de um menor Que já tem cinco infrações Praticadas Que não pode falar crime A polícia foi perguntar Para o menino A mãe não deixava Falava assim Não, peraí Eu estou entregando o cartão Eu estou entregando o cartão Que vocês não tem direito A perguntar nada Para o meu filho não Então isso atrapalhou Bastante as investigações Certo A polícia judiciária civil Conforme o cartão Que foi apresentado É do professor Celso Aí tem aquelas perguntas Né Pop Encontrou aonde Como Boa dita Falando Com quem Já vem acompanhando Eu vou pedir que você Continue no caso Do professor Celso Que está desaparecido Hoje eu estava na rádio E o Didi entrou Todo sujo de É carrapiço que fala Aqueles Ele falou Popom Adentrei a mata Cinco quilômetros Para tentar localizar Qualquer informação Que a gente pudesse Repassar aos familiares E não foi possível Porque não foi localizado Então eu vou pedir O que você já está fazendo Continue acompanhando o caso Do professor Celso Que está desaparecido O comandante vai colocar Imagens de um outro assunto E aí eu vou precisar Do teu talento Óbvio O Didi Motim em presídio 308 detentos Foram transferidos Do Capão Para a PCE Antes de dar Prenha a matéria Você é o nosso Cracasso Do jornalismo policial Eu queria perguntar A você De cara Se quando os presos São transferidos Assim Por exemplo Para a penitenciária Central do Estado Também é aumentado O efetivo De policial Penal Porque se no presídio Tinha X Detentos E com a transferência Aumenta Para Y É óbvio Que a Secretaria De Segurança Também aumentou O efetivo De policial Penal Né Didi Conta aí Paizão Seis 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 Reeducandos Fugiram Dessa cadeia Sendo que Três foram Recapturados E três Se encontram Foragidos Dos três Recapturados Pop Dois deles Quebraram a perna E um foi encontrado No meio De uma mata Fechada Que deve ser o secretário Não estava preparado E nem apto Para receber Esses Reeducandos Mas com A explosão Que foi no fim de semana Com seis Que fugiram Da cadeia Pública De Vazagrande Que é o centro De ressocialização De Vazagrande De imediato Tiveram que mudar Para esse presídio Que mal acabou Essa ala Que mal acabou Que é próxima Da PCE Não fica junto Com a PCE Fica na mesma rua Mas na parte De fora E de frente Então fizeram A transferência Quatro micro-ondes Foram utilizados Trezentos e oito Reeducandos Foram transferidos E ontem Durante a tarde Um motim Ou uma rebelião Ela foi registrada Não vou falar A princípio Por quê? Porque quebraram As celas As grades Que estavam lá instaladas Foi incrível Hulk Eu não sei de onde Que esses homens Arrumaram tanta força Arrancaram elas No braço Então todas Foram arrancadas E três Que não pertenceriam A facção criminosa E que já haveria ali Uma certa promessa Que é utilizada Popularmente Como decreto Contra dois deles Dos três Que estavam lá Foram machucados Um deles Sofreu a perfuração Com chucho Que acertou a região Entre o olho E a orelha Esse homem estaria Morre, não morre Morre, não morre E está lá internado Então Quatro policiais Penais Estão tomando conta Popão Desse Desse espaço Que foi criado Para o semiaberto Nesse momento É pouco Com trezentos e oito Reeducandos É pouco A qual a estrutura Não comporta Não comporta Por pessoas Ou por policiais Penais A estrutura física Não está preparada Não tem água Para beber E o resto da matéria Vai explicar para você Detalhes que a gente Esteve no local Acompanhando passo a passo Quem é esse Que está morre, não morre E que é o velho conhecido Da imprensa No Mato Grosso Popão Só me permita Rapidamente Didiô Nunca fui bom de matemática Mas não bate a conta Entende? Esse efetivo De policial penal Para cuidar De todos esses detentos Que foram transferidos É humanamente Próximo Do impossível Pra ir neles A nossa equipe de importagem Está no bairro Pascoal Ramos Em Cuiabá Em frente ao presídio central Do estado A PCE Que está do nosso lado direito E do nosso lado esquerdo Está o novo complexo Que foi construído Para atender o semiaberto Pessoas que estão Em condições do extramuro Que retornam para o presídio Para dormir Se trata de um abrigo Para aqueles que estão Aí dentro do sistema De colaboração Para Na reclusão A remissão Será contada O que iremos contar agora aqui É sobre a transferência Que aconteceu No último domingo Para segunda-feira Durante a madrugada A transferência De 308 Reidocanos Do presídio Do Capão Grande O centro de Ressocialização De Vazia Grande Lá Após a fuga De seis Com três Que foram recapturados A polícia penal Com as suas especializadas A GIR E a SOI Transferiram Com quatro micro-ônibus 308 Recuperando-os Para o sistema Semiaberto Um sistema Que não estava Preparado Para poder atender Essa quantidade De pessoas Ou daqueles Que pertencem A uma organização Criminosa Que é o PCC Fora aqueles Que estão no seguro E outros Que são forasteiros Que não pertencem A nenhum tipo De organização Com essa transferência Que foi realizada Para o semiaberto Que esse novo complexo Que foi construído Em frente a PCE No bairro Pascoal Ramos O motim Ele foi aí Registrado Por parte da polícia penal Aqueles que estavam Dentro desse sistema Aqui Como recuperando Ficaram revoltados Com uma situação Primeiro Todos os seus mantimentos Roupas Ou atividades Aquilo que teria Como materialidade E que foram aí Encontrados Que estariam À disposição deles No antigo presídio Do Capão O centro De resssocialização De Varza Grande Ficaram lá E isso deixaram Eles revoltados Estão sem mantimentos Estão revoltados Por diversas coisas Não queriam vir Para o bairro Pascoal Ramos Existe uma facção rival Que está de frente Com eles No presídio central Do estado E isso vem trazendo Uma certa tensão Porque aqui Por mais que estejam Em prédios diferentes Familiares Familiares Poderão se encontrar Aqui nessa rua Que divide Os dois prédios O da PCE E do semiaberto Que recentemente Foi construído De acordo com informações Durante o motim Que foi registrado Por parte da polícia penal Houve a necessidade Da intervenção Das especializadas Que a SOI E também O GIR Há informação Que selas foram quebradas Foi um quebra-quebra Foi um tumulto Dentro desse sistema Penitenciário Na parte do semiaberto Onde houve a necessidade De disparos Com armamentos Não letais Três pessoas Foram atingidas A qual não pertenciam A essa facção E já estavam revoltados Com duas delas Que já eram perseguidas No antigo presídio Do Capão Uma dessas pessoas Que estaria Aí dentro Do sistema penitenciário Do semiaberto É o Jovenildo Mota de Araújo De 49 anos de idade Ele foi perfurado Próximo do olho Quase furaram o olho dele Está em estado grave Na unidade hospitalar De Cuiabá A qual não pode ser divulgada E é um velho conhecido Da polícia militar E também da polícia civil Já foi preso Com o fardamento Da polícia militar Se passando Por falta policial E com golpes De estelionato Dentro da área Da saúde Com alguns Requisições Talonários Receitas Carimbos Do antigo pronto-socorro Que a polícia militar Acabou prendendo O mesmo Na época No bairro Cidade Alto Em Cuiabá Ele estaria Cumprindo a sua pena No município De Vazagrande No presídio Do Capão Não pertencia A nenhum tipo De facção Mas ele não era Bem-vindo Dentro do sistema Daqueles que fazem Parte da facção Do PCC E com isso A presença dele E de mais um outro Revoltou Toda essa comunidade De aproximadamente 308 Recuperandos Com a intervenção Da polícia penal Disparos não letais Foram efetuados Três deles Ficaram feridos Dois Com balas de borracha E o outro Que foi perfurado Pelo próprio grupo Que fez o botim Ou que acabaram aí Praticando Essa bagunça Dentro do semiaberto Em frente A PCE A nossa equipe De reportagem Não teve acesso Aos danos Que foram causados Dentro desse sistema Do semiaberto Onde apenas Quatro policiais Penais Segundo as informações Estariam tomando conta Não há água Para poder beber A estrutura Não estaria pronta Essa transferência Ela foi feita Ao toque de recolher Devido a gravidade Dos seis Que fugiram Durante o domingo A uma madrugada De domingo No município De Vazia Grande Com isso O contingente É muito resumido Além da tensão Que existe Por parte Daqueles Que fazem parte De uma organização No semiaberto Como também Por um três Está uma tensão Aqui no presídio central Do estado Do Mato Grosso Policiais penais Que estão na ponta Da lança É que estão No bom combate Fazendo o que pode ser feito Mas vale Vale a pena relembrar Que o contingente É muito pequeno E se algo Pior acontecer Vai ficar no cargo E na conta Do governo Do estado Do Mato Grosso Com imagens De Giovanni Zort Apoio técnico De Heron Giovanni Júnior Aconteceu Está na tela Não, você está correto Dígio E confirmando Que o efetivo Seria realmente De quatro policiais penais Moço Aqui no nosso Complexo de comunicação Só agora pela manhã Você tem quatro Seguranças Auxiliando ali Quatro Então se confirmar Que seriam quatro policiais penais É um efetivo Muito pequeno Para estar cuidando De todos esses Reducantes Mas ainda Comanda Falando de Reducantes Hoje teve lá Catedral Eu não estou convidando Ninguém para rezar Embora é bom Eu estou falando De uma operação Que sacudiu a roseira Filhão Pode encher a tela Porque aí a gente Continua no jornalismo Policial Eu estava comentando Com a senhora E a Jaque A nossa jornalista De primavera E apresentadora Ela é que vai dar sequência Nesse assunto Da operação Que cumpriu 132 ordens judiciais É a operação La Catedral Como eu estava dizendo 132 ordens judiciais Contra associação criminosa Formada por presos Em cadeia pública Ou seja O bandido Já está preso Cumprindo outros crimes Mas lá dentro Ele continuaria Tendo acesso Ao escritório Do crime A polícia civil De Mato Grosso Por meio da delegacia Especializada De roubos e furtos De primavera Deflagrou Nesta terça-feira A operação La Catedral Para cumprir 132 ordens judiciais Entre prisões preventivas Busca e apreensões Bloqueio de contas bancárias Além de sequestro De bens Móveis Imóveis Dos investigados A investigação Apura os crimes De corrupção passiva Corrupção ativa Lavagem de capitais E facilitação De saída De pessoa Presa Para atividades Ilegais Já falamos disso Um montão de meses Os mandatos São cumpridos Em cidades De quatro estados Aqui do Mato Grosso Primavera do Leste Paranatinga Dom Aquino E tem outras cidades E tem outras cidades Também fora do Mato Grosso Como Uberlândia Rio Verde Em Goiás Santana do Araguaia Em Pará A investigação De quase um ano Reuniu diversas Informações Produzidas A partir de relatórios Financeiros E investigativos Identificou Atividades Ilegais Envolvendo pessoas Presas E o diretor Da cadeia Pública De Primavera do Leste A Polícia Civil Apurou a existência De uma associação criminosa Que se formou Para comprar facilidade E movimentar dinheiro Obtido ilegalmente E promover a lavagem De capitais Por meio de empresas De construções E ainda ofertar Vantagens ilícitas A servidores públicos Daqui pra frente A Jaque Vai explicar Ainda melhor Primeiros A Polícia Civil De Mato Grosso Por meio da Delegacia Especializada De roubos e furtos De Primavera do Leste Deflagrou na manhã Desta terça-feira Dia 7 de maio A Operação La Catedral Para cumprir 132 ordens judiciais Entre prisões preventivas Buscas e apreensões Bloqueios de contas bancárias Além de sequestros De bens móveis E imóveis Dos investigados A investigação Apura os crimes De corrupção passiva Corrupção ativa Lavagem de capitais E facilitação de saída De pessoas presas Para atividades ilegais A operação Ela contou Com um número Expressivo de policiais Porque nós tínhamos 132 ordens judiciais A serem cumpridas Aqui no município De Primavera do Leste Em uma cidade Do estado do Pará Rio Verde No estado de Goiás E Uberlândia No estado de Minas A investigação De quase um ano Reuniu diversas Informações produzidas A partir de relatórios Financeiros E investigativos E identificou Atividades ilegais Envolvendo pessoas presas E o diretor Da cadeia pública De Primavera do Leste Valdeir Zelis dos Santos Foi expedida Nenhuma ordem De prisão Em desfavor dele Houve sim Outras medidas Cautelares Diversas Da prisão Como Busca e apreensão Afastamento Do cargo E O sequestro De bens A polícia civil Apurou durante as investigações Que uma associação criminosa Se formou Com o único objetivo De promover E comprar facilidades Dentro do sistema penitenciário Além disso Se formaram Empresas Para lavagem do dinheiro Obtido de forma Ilegal Afim de oferecer Vantagens A servidores públicos Até o momento Mais de 23 milhões Foram movimentados Por essa associação criminosa Nós Entendemos Que há um volume Total de bens Não que nós tenhamos Feito a apreensão De todos Mas é da ordem De 23 milhões De reais Um dos principais Alvos da investigação É Janderson Dos Santos Lopes De 30 anos Detido em regime Fechado Na unidade prisional De Primavera do Leste Após ser condenado A mais de 39 anos De reclusão Apesar de recluso A polícia civil Identificou Que ele tinha Total liberdade Para continuar Com suas atividades Criminosas Lideradas a partir Da cadeia pública Janderson Foi alvo De duas operações Anteriores Da polícia civil Três estados E Red Money Que investigaram Os crimes De tráfico De drogas E lavagem De dinheiro Ele e a esposa Tiveram os bens Confiscados As investigações Apontaram Que Janderson Adquiriu Um considerável Patrimônio Incluindo a abertura De empresas Compra de uma frota De caminhões Com reboques Semi-reboques Imóveis Em Cuiabá Primavera do Leste Pochorel E veículos de luxo Para ele E para sua esposa Que também foi presa Além disso Janderson Ostentava em rede social Uma vida de alto padrão Compartilhando imagens De seus caminhões Carros Construções imobiliárias E também de gado Como se fosse Um cidadão livre Tinha algumas regalias Saiam do presídio Mesmo estando Condenado E tendo que permanecer No presídio De forma Definitiva Contavam com Algumas regalias Entre os pagamentos De propina Para o diretor Da cadeia pública Foi apurado Que Janderson Lopes Teria transferido 20 mil reais Por intermédio De outras pessoas Para conseguir Trabalho externo Além dele Outros presos Também teriam Feito pagamentos Para os trabalhos Extramuros Tudo está catalogado Nos autos Juntado nos autos Passou pelo crivo Do poder judiciário E do ministério público Ao todo Cinco pessoas Foram presas Em Primavera do Leste Além de mais 120 mandados De busca e apreensão A operação Deve continuar Até que todos Os 132 mandados Sejam cumpridos Num total De quatro veículos Foram apreendidas Armas de fogo Droga E em campo verde Também foram apreendidas Quatro armas de fogo Jaque Primeiro parabéns A você que conduziu A matéria E próximo disso Parabéns A Polícia Civil Por esse enfrentamento E a investigação Que já durava Mais de um ano Agora veja Dona Dentre os presos Os reeducandos O bandido Por nome de Janderson Ele foi sentenciado A 39 anos De cadeia Mas de dentro Da cadeia Ele continuava Faturando milhões Será como Dona Por telepatia Ou ele tinha Acesso a internet Ou ele tinha Acesso a telefone E de dentro Do presídio Dava as ordens As mais diferentes O dia que O preso Não tiver contato Via tecnologia Com o mundo Aqui fora A chance De diminuir Os crimes São muitos A maioria Das ordens De execução Furto Assalto Saem Do lugar Que não deveria Saem de dentro Da cadeia Ora o bandido Foi sentenciado A 39 anos De cadeia E a vida Para ele No que diz A falar Com outros Cúmplices Nada mudou Já que novamente Parabéns a você Parabéns a Polícia Civil Por esse enfrentamento Necessário Eu tenho uma sequência De pop zap Eu chamo assim A provocação Que o senhor e a senhora Mandam E a Secretaria de Obras Já enviou a resposta Mas antes comandante Não é um Não são dois Pode encher a tela É uma sequência Que o Vinícius mandou O Sassá A Yasmin E o Gabriel Eu vou rodar Os quatro vídeos E são rápidos Na sequência Até porque A resposta Que a Secretaria de Obras Enviou Serve para a provocação Do Vinícius Do Sassá Da pequena Yasmin E também do Gabriel Vamos ouvir? E aí Bom dia pop É nós aqui de novo Do bairro Goiabeza O Vinícius aqui É sobre esse buraco Aqui na Togo Pereira Que uma vez Vocês vieram aqui Já fizeram uma reportagem E você acredita Que está do mesmo jeito Ele está só Aumentando o buraco Engraçado que ali em cima Tem um remendo Que eles abriram Eles tamparam Só que aí Esse aqui Continua intacto Aí eu pergunto Para você pop Será que a gente Nesse caso aqui A gente já teve Um prejuízo Bem material aqui Esse buraco Já amassou A roda da moto Certo? Será que isso daqui Tem desconto No IPVA No final do ano? Porque cada amassado Desse aqui É 150 250, 250 reais Para mandar arrumar Certo? Será que isso daí Eles dariam desconto Para a gente também No IPVA? Seria bom né? De tanto prejuízo Que a gente está tomando É isso aí Valeu pop Obrigado Obrigado Rua P Dubai Novo Canaã Rua P Quadra 14 Casa 27 Olha como que está Olha o buraco Já caiu criança Já caiu Carro, moto Está um desespero aqui Ei popão Vai ver aí O que você faz Para nós aí Oi pop Sou eu Aqui Yasmin Para falar de novo Não resolveu nada Está a mesma coisa Na rua Cheio de buraco A situação piorou Aqui no bairro Jardim Dourado Cuiabá Piorou a situação Buraco para todo lado Olha o tamanho Daquele buraco ali Ele é mais perto Para o senhor conseguir ver Ajuda nós aí Popão Piorou aqui a situação A telha ali Até cachorro morto Tem aqui Aí ele estaca fogo Fica pior A situação Sofá jogado Está pior A situação Aqui Pior E aqui eu queria Que você me desse A resposta para nós Porque minha avó É idosa Tem muito problema De saúde Meu vô também É idoso E aqui até Meu irmão Já pegou dentro E a gente não sabe mais O que fazer Né morador Porque nem prefeito De bairro A gente tem Dá uma ajuda Para nós aí Popão Do bairro Jardim Dourado Na linha do ônibus Aqui no Dr. Fábio 1 Já tem mais de meio Já esses buracos Até hoje nada Só aumentando Cada vez mais Vê para nós aí Popão Consegue resolver aí Gabriel Primeiro que era Compreensão tua Da pequena Yasmin Da vovó e vovô dele Do seu Sassar E o Vinícius Antes de ler a resposta Da Secretaria de Obras O comandante vai Alternar os vídeos Em alguns Como da Yasmin Não é a primeira vez Que você manda Não somos nós Quem faltamos com a verdade É a Secretaria Que se posiciona Dizendo que vai Incluir no roteiro E não inclui Entende? Se preciso for Rodar o mesmo vídeo Mil vezes Até a ordem De serviço ser dado Assim eu farei Aí a rua da maçonaria Não foi uma vez ao ar Foram quatro vezes Com essa E nas quatro A Limpur Se posicionou Dizendo que iria Incluir no roteiro Agora eu vou Ler a resposta Para as quatro Provocações Que vão alternando Em relação às demandas Envolvendo buracos A Secretaria Municipal De Obras Públicas Informa que As ações de tapa-buracos Estão atendendo A região sul e leste Bairro Osmar Cabral Alto do Parque Santa Laura Jardim Fortaleza Osmar Cabral São João Del Rey Alto do Cerrado Santa Laura Tijucal Avenida Doutor Meirelles Especialmente as avenidas Principais Que atendem a linha De ônibus Do transporte público A região sul Deverá ser concluída Até o final de maio E a previsão Para início de junho Iniciar em outras regiões Como por exemplo Na Grande CPA O número de equipes De atuação Está sendo duplicado Para resolver as demandas De buraco Dispõe do Zap Obras 9926-0484 Para que os moradores Registrem a demanda Para viabilizar o atendimento Com mais agilidade Dentro da programação Bom, não é o que Todos os moradores Que mandaram os vídeos Gostariam de ouvir Mas ao menos A Secretaria de Obras Está aqui dizendo Aonde os profissionais Estão trabalhando E que já está Contratando mais profissionais Para atender Toda a demanda Eu quero acreditar Óbvio E que vai chegar Nas quatro provocações Feitas Ok? 11 horas e 34 minutos Agora eu quero auxiliar Você Meu amigo marceneiro Limpador de piscina Jardineiro Papoa Multimix É disso que eu vou falar Junto do amigo Giovanni Já prepara o celular Da senhora Para encomendar Pelo Zap A gente entrega aí Na tua loja Na tua empresa 3665-0851 Agora eu vou saber Quais os produtos O senhor Giovanni Trouxe hoje de terça Meu amigo Giovanni E aí, Pop Você está bom, senhor Giovanni? Graças a Deus Amém Só da gente ter saúde Vida e emprego Já é muita coisa, né? Eu falava hoje de manhã Para o amigo Anderson Há quem reclama De ficar todo dia em casa Até ficar um dia doente, né? Ele fala Não quero Quero voltar a trabalhar Quero estar na ativa Então o senhor está correto Ô, senhor Giovanni Primeiro me diga Quantos produtos Quantos itens o senhor trouxe? Quantos? Pop, hoje a gente está com Três produtos Três produtos E um deles é especial Para o dia das mães, né? Ótimo O senhor quer começar Com qual desses três produtos? Qual? Pop, vamos começar Com esse martelete Da Dewalt 800 watts Como é o nome dele? Martelete Martelete Qual é a profissão Que usa constantemente Essa ferramenta? Pedreiro Pedreiro Alô, meu amigo pedreiro Alô, meu amigo servente Na concorrência, senhor Giovanni Quanto está? Pop, esse martelete Na concorrência Está R$ 980 Na concorrência? Na concorrência Na multimix No zap 36650851 Quanto eu pago? R$ 790 Só hoje Em três pagamentos R$ 790 Em três pagamentos E taxa de entrega Gratuita Esse homem está dormindo Em cama de beliche Aquela de cima Ele cai, bate a cabeça E baixa o valor Desse jeito Na concorrência É mais de R$ 900 Isso Na multimix Hoje Amiga compra Pode parcelar Quanto ela paga? R$ 790 Em três vezes, Pop Nossa E a taxa de entrega dele Está gratuita Grátis hoje Hoje está Eu estou vendo Essa peça pequena Simbolizando A peça É beteneira? Como é que fala O nome disso? Como é que é? Betoneira Betoneira Eu acertei, Denis É isso Você vai ficar bom Eu vou ficar bom Eu ainda construo uma obra Betoneira Falei certo? Betoneira 400 litros Da marca CSM Isso é uma baita ferramenta Para um amigo da obra, né? Isso ajuda demais, cara Demais, demais da conta Ali viu o pedreiro O auxiliar de obras, né Seu Giovanni Exatamente Ninguém quer enxada mais hoje É betoneira Betoneira 400 litros Marca CSM Essa betoneira Na concorrência Quanto está? Quanto está na concorrência? 4.500, Pop 4.500 Exatamente Na concorrência Na multimix Hoje 3.999 Vale a pena? Ponto 99 Vale a pena e muito Na concorrência Um amigo paga 4.500 reais Isso Hoje na multimix Parcelado Quanto? 3.999 Ponto 99 6 vezes sem juros Pop 6 vezes sem juros E não vai pagar A taxa de entrega Também nela E para levar isso Não é fácil não É pesado Só 400 quilos É pesado Para fechar Como é o nome Dessa ferramenta De trabalho aqui Seu Giovanni Essa é uma pistola De pintura Pistola de pintura Exatamente Na concorrência Custa quanto Essa pistola de pintura? 450 500 reais Essa pistola Em média 500 reais Na multimix Hoje Quanto eu vou pagar? Esse aí Está vindo para o dia das mães Entendeu? Assim Quero que os filhos É presente de mãe Pelo valor É isso? Quanto está hoje? 220 reais Pop 220 Barato mesmo E tem mais uma Aquele cliente Que comprar Essa primeira Pistola Vai ganhar Um brinde Surpresa Que é para dar Para a mãe dele Ótimo Agora Eu não consigo Tirar a dúvida Que o senhor E a senhora tiver Mas o zap 36650851 A equipe já está À disposição Certo Giovanni? Exatamente Pop Só chamar a gente lá Vamos para cima Ótimo dia Boas vendas Obrigado meu irmão Um abraço Giovanni É um sucesso Quando seu Giovanni Vem né Opa 11 horas e 38 minutos Dijô Está contigo Ao vivo Ao vivo Vamos lá Pop Vamos lá Pop Com exclusividade A equipe do programa do Pop Da TV Cidade Verde Acaba de localizar Após aí um trabalho Minucioso Para o padre 24º Batalhão da Polícia Militar Na região do Cochupó Bela Conquista É o bairro Atrás do Santa Teresia Onde um menor Encontrou o cartão Do professor Celso O carro dele Pop Nesse momento Você vê imagens Do carro do professor Que acaba sendo localizado Local ermo Difícil acesso Atrás de uma empresa Numa mata fechada Tenente Coronel Edirio Pintel Primeiramente parabéns É tudo 24º batalhão Como que os senhores Conseguiram encontrar O carro do professor? Então Essa situação Do desaparecimento Do professor Já era uma situação Que estava trazendo Bastante preocupação A Secretaria de Segurança Pública A Polícia Militar E nós viemos fazendo Diligências nessa região De possível Desova Possível Veículo Também que são abandonados E hoje nós conseguimos Êxito Nessa localização Aqui Dessa região Aqui Que como você bem falou É uma região De difícil acesso Poucas pessoas Conhecem Esses acessos aqui E Nós conseguimos Êxito Inicialmente Na localização Do veículo Estamos acionando Agora As nossas equipes Do 24º batalhão Do 9º batalhão Para que nós possamos Fazer uma varredura Na área aqui E Ver se localiza Nessa região Se eventualmente O corpo tiver Nós vamos estar Localizando Esse Professor novamente Agora Existe uma informação Coronel Que foi passada Para a Polícia Civil A qual aí A qual Deu de encontro Atrás aí É lá do condomínio Reservas do Cuiabá Condomínio esse A qual aí A Polícia Civil Juntamente com o Corpo de Bombeiros Estão em busca do corpo dele lá Você acredita que essa informação Passada a família Iria de encontro Uma falsa informação Para tirar A visibilidade Das investigações Já que o carro Foi encontrado Nessa região E a possibilidade Do corpo estar Nessa região Se o Giovanni Puder mostrar aqui A área Mostra a área Para a gente Giovanni Muito mato Uma mata fechada Então Giovanni Nenhuma informação Nós vamos descartar Nesse momento O trabalho Ele segue Uma sequência Lógica Realmente Como você falou Aqui É uma região De mata Nós já fizemos Algum adentramento Aqui nessa região De mata E é um local fechado Mas Toda a informação Ela é importante Então nós não vamos Desprezar Nenhuma informação Que for chegando Para nós Mas com certeza Aqui passa a ser Um foco Da atenção Dos trabalhos nossos Justamente Por estar aqui O veículo Do professor Agora algum pertence Dele foi encontrado Aqui nas mediações Ou não? Não Por enquanto não Por enquanto não Nós encontramos Alguns vestígios De chinelo Mas nós não podemos Afirmar Só para a gente Poder mostrar Vamos ver se de repente Seja né Só para que o familiar Alguém esteja assistindo Daqui a pouco Vai estar chegando Por aqui A DRFVA A Delegacia de Medicina De Proteção à Pessoa Um chinelo Há uma grande possibilidade Que seja dele Ou de alguém Que passou por aqui Pop Olha só Chinelo preto Da marca Kenner Pelas vestes do professor De ser professor De matemática Dá licença aqui A gente vai mostrar Só para que possam ver Há uma grande possibilidade Que seja feminino Hein professor Do professor Há uma grande possibilidade Ou é feminino Ou é um pé pequeno Olha só Alguém passou por aqui E está bem próximo Do carro Do professor Celso Que acabou sendo aí Sequestrado Na semana passada Coronel Pode vir para cá E o carro dele A gente vai mostrar os detalhes Essa aqui é a parte Da fotografia Que foi mostrada No programa do Pop De uma multa Que foi levada E da colisão Que aconteceu Vem a danificação Né Essa é a posição final A chave do veículo Em cima daquilo que todos Vai passando o tempo Para todo o estado Aos familiares e amigos De que o trabalho de investigação Continua Tomara que durante o programa mesmo Possamos dar uma notícia Ainda melhor Aos familiares e amigos Do professor Celso Agora Didio Eu vou pedir ao comandante No caso o nosso comandante Para colocar a imagem De uma matéria Onde um casal Foi atropelado E infelizmente A dona Jaqueline De 36 anos Morreu Ela estava Junto do marido O marido Está bastante machucado Agora essa matéria Nós vamos dividir Em duas partes Porque A caminhonete Responsável Pelo atropelamento Seguido de morte Já foi identificada Inclusive O proprietário Porém Nós não podemos Transitar na irresponsabilidade Afirmando Que era O proprietário Quem estava dirigindo A caminhonete Ok Até aqui Nós estamos divulgando Que esta caminhonete Que você está vendo Foi a caminhonete Que atropelou o casal E infelizmente Tirou a vida Da dona Jaqueline Coloca o cracaço Na tela Que daqui para frente Ele vai explicar ainda melhor Didio Por favor Muito bem Pó É lamentável Sabe que uma situação De atropelamento Que ninguém quer atropelar ninguém Mas quando se omite O socorro Existe uma certa intenção Intenção de fugir do local De não ter a responsabilidade De prestar um socorro Ou até mesmo De salvar uma vida Que está a tempo Mas não foi isso Que aconteceu Onde o empresário Do distrito de Cangas Que pertence a Poconé Supostamente Estaria dirigindo Uma caminhonete Hilux Branca Atropelou Um homem Como uma mulher O homem Que estaria conduzindo Era o esposo A esposa Que é a Jaque Cariosamente Como é chamada Em Poconé Jaqueline Que é o nome dela Ela acabou Jaqueline Souza Moura 36 anos de idade Não resistiu aos ferimentos E o óbito dela Foi constatado Já o seu esposo A qual a gente Não vai divulgar o nome Ele acabou sendo levado Para um hospital A polícia fez todo um trabalho E a matéria Consegue explicar aí Por que da suspeita Desse empresário E o que conseguiram Investigar até o momento Até o fechamento Dessa matéria Ele não se apresentou A não ser que se apresentou Agora ou agora há pouco Mas a matéria Você acompanha A partir de agora Popão Play neles Bora E foi no município De Poconé Interior do estado Mato Grosso Na avenida Aníbo de Toledo Que a polícia militar Acabou recebendo O chamado de uma colisão Entre uma caminhonete Hilux Com uma motocicleta De acordo com as informações A moto era conduzida Por um senhor Que sofreu escoriações Já sua esposa Com o nome de Jaqueline Souza Moura De 36 anos de idade Não resistiu aos ferimentos E veio a óbito A partir daquele momento Todos buscavam O conhecimento Quem é aquele Que acabou colidindo Com a moto E arremessou os corpos Para longe Como não bastasse Após arremessar Ainda passou Com a caminhonete Por cima dessa Mulher Com a morte Constatada A polícia militar Buscou informações Que seria o condutor Da caminhonete Até que tiveram Conhecimento Após uma denúncia Que se tratava De um empresário De Cangas Um distrito Que fica próximo De Poconé Proprietário De um supermercado A qual fica localizada A avenida principal De Cangas Ou a própria rodovia De Cuiabá Para o município De Poconé Chegando no local Por um buraco Ou alguma brecha Que existe no portão A polícia Conseguiu visualizar Que estaria estacionada Dois veículos Uma S10 E uma Toyota Hilux Cor branca A mesma que foi citada Nessa colisão Comissão de socorro Com o atropelamento E com a morte Isso ganhou a comoção Popular Dentro do município De Poconé E todos estão tristes Com a morte De uma mulher E também De um pai de família Que ficou bastante machucado Tanto o condutor Como a mulher Eram casados E estariam Indo para algum lugar Dentro do município De Poconé Onde são moradores Já aquele Que acabou aí Possivelmente Ou supostamente Atropelando Esse casal Que estaria de moto Não foi encontrado Mas qualquer informação Você pode denunciar No 190 Para a Polícia Militar Ou 197 Para a Polícia Judiciária Civil A moto Que era conduzida Pelo casal Pelo homem Que ficou com Bastantes escoriações E machucados E foi levada Até a unidade hospitalar De Poconé É uma CG 150 Da cor prata A caminhonete Que foi visualizada É uma Toyota Hilux Da cor branca O nome da vítima Que não resistiu A os ferimentos E veio a óbito É Jaqueline Souza Moura 36 anos de idade E o condutor Supostamente Empresário Do distrito De Cangas Com a imagem De Giovanni Sortes Apoio técnico De Aeron Giovanni Júnior Aconteceu Tá na tela Meus sentimentos Provocação Eu que agradeço A senhora Acreditar Acreditar no trabalho Da TV Cidade Verde 4666-6215 Ligação Grátis E o WhatsApp 99276-6008 Dona Maria Notícia boa Né? Hoje A equipe Da concessionária De água Vai estar aí E o problema Vai ser Resolvido Ainda bem Agora deve ter Um outro problema Da tua mamãe De alguém da família Precisando de um implante Um tratamento dentário A Oral-SIM É referência A implante No país inteiro E a minha doutora Preferida Aqui está A doutora Daiane Tudo bem doutora? Olá Bom dia Tudo ótimo Graças a Deus Bem vinda sempre A doutora Daiane Tá à frente Da Oral-SIM Cochipó Fica em frente A cartório Xavier de Matos Acertei? Isso mesmo E eu vou perguntar a senhora Antes de passar a palavra Primeiro que a senhora Só por respeito Que tu é uma jovem Competente dentista Doutora A Oral-SIM Cochipó Preparou algo Especialmente Para o Dia das Mães? Pergunta 1 Claro Com toda certeza Ótimo A pergunta 2 É quando a minha amiga Quando o meu amigo Fizer o uso do zap 981410098 Se quando ela tiver O valor O orçamento Ela pode procurar você Pode procurar o teu financeiro E dizer assim Poxa Parcela pra mim Tantas vezes Ao invés desse valor Esse valor aqui Fica melhor E cabe no meu orçamento É possível, doutora? Claro que é possível Ainda mais na semana Da campanha Do Dia das Mães Que pra mim É a data mais importante Do ano Como vocês podem ver Eu também sou mamãe Tenho um menino lindo De 10 anos Leonardo Gente Então a Oral-SIM Cochipó Essa semana Estará com a campanha Do Dia das Mães Estamos com uma novidade Pop Claro que eu sempre venho aqui Com uma novidade E na sexta-feira Dia 10 Eu gostaria que vocês passassem aí Outra imagem Coloca aí comandante A Oral-SIM Cochipó Está lançando O Botox Day Olha que legal Como é que funciona, doutora? É um procedimento Que tira essas Indesejáveis Ruguinhas Que vocês podem ver Aqui é uma paciente Nossa Ali da região Dos olhos Tá vendo Como é que fica Depois da testa Então Fica mais novo Fica mais belo E belo Porque o homem Também aplica botox Viu, Pop? É mesmo, doutora É tanto pra mulher Quanto pra homem É isso, é? Exatamente isso Então estaremos lançando Esse dia com desconto De 50% Uau 50% Representão pra mamãe Exatamente A semana do dia das mães Pessoal Porém Você pode levar Seu filho Seu marido Que todos Irão ganhar Com a comemoração E não só isso Todo mês Eu vou lançar um dia Eu vou estar vindo aqui Pra falar pra vocês Do Botox Day A gente está iniciando Inaugurando Com a semana Do dia das mães Mas todos os procedimentos Inclusive O implante dentário Podem passar outra imagem? Por favor Aí está Uma paciente Mamãe nossa Uau Que nós mudamos a vida Na verdade Ela deu o primeiro passo Pra realizar A transformação de vida Tá? Então como vocês podem ver Uma paciente Que usava aquelas dentaduras Sabe, Pop? Bem antiga Exato Coisa do passado Concordo Que tampa todo o seu céu da boca Que te machuca Então hoje Tem jeito Tem um implante dentário Pra você voltar A sorrir novamente Com segurança Essa aqui é a dona Marli Ela voltou a comer Aquele churrasquinho Sabe, Pop? Que delícia Exatamente Hoje ela conversa melhor Ela fala Então hoje a dona Marli Ela tem qualidade de vida Através dos implantes dentários E não só esse procedimento Que vocês estão vendo Lentes Estaremos com desconto especial Somente na oral 5 A Chipó Essa semana Do dia das mães Tá? Agora Além do fator Que devolve a qualidade de vida Pra pessoa Volta aquela foto Fazendo o favor Rejuvenesce a pessoa A autoestima da pessoa Volta Se a tua mamãe A tua avó Alguém da tua família Precisa de implante A oral 5 É referência a implantes No país inteiro Eu tô falando da oral 5 Que fica ali em frente O cartório Xavier de Matos No ar Tá ali o zap Pra senhora marcar um dia E uma hora Pra fazer o teu orçamento 981410098 O que mais doutora? E lá pop Estaremos sorteando A isso será só Para as mamães Tá Um dia de beleza Mamãe, princesa Boa E um salão de beleza Tá? Nós estaremos sorteando Para todas as mamães Que comparecerem Tá? A consulta de avaliação Somente essa semana Então vou estar ganhando Hidratação Cabelo, sobrancelha Pé, irmão Vão sair lindas Do salão Do jeito que a mãe merece, né? Do jeito que a mãe merece Bom, eu vou encerrar a merchan Do jeito que eu iniciei Então a senhora Está autorizando O paciente que fizer Um orçamento A procurar a vossa equipe E dizer Qual é o melhor parcelamento E qual o melhor valor mensal Para ele pagar É isso, doutora? Exato, pop Essa semana Estaremos com condições especiais Parcelamento Ó, boleto Tem até 24 vezes Para começar a pagar No outro mês Cartão de crédito Inclusive nós temos O cartão OralSIM Você faz ali na hora Usa ali na hora Em outros lugares Que você quiser usar Então assim Forma de pagamento É o que temos Para você estar fechando O teu tratamento Tá bom? Excelente Anotou o zap Da OralSIM Tá ali na tela 981410098 Próxima vez que a doutora Daiane vier Vocês aumentam ali Porque eu estou fazendo assim Com a vista Imagina a dona em casa Aumento 981410098 Doutora, um ótimo dia Bom trabalho A toda a vossa equipe Tá bom? Pop, mais um último recado A vontade Dia das mães Eu não poderia Te dar um recado A minha mãe A sua fã Dona Cida Dona Cida Dona Cida E ela, claro Que quando a filhinha dela Vem, né Ela fica lá Ansiosa Comigo Eu quero desejar Ela e gostaria Que você desejasse Também Mandasse um beijo Pop Feliz dia das mães Minha maravilhosa Minha rainha Isso aí A mulher que eu me tornei É porque você Me fez me tornar Essa mulher Muito obrigada Te amo demais Que isso, hein Dona Cida Ganhou o dia Dona Cida Parabéns duas vezes Pelo dia das mães Que está chegando E pela excelente filha Excelente profissional Que a senhora Criou E muito bem Tchau, doutora Vai com Deus Tchau, obrigada Valeu Obrigado eu Ó Eu vou entrar num assunto Seríssimo É isso A produção está me avisando Eu não sei qual é o assunto Mas se o Denis Está dizendo Vamos entrar em um assunto sério Eu não vou praticar Aquele bom humor Que gosto Mas vou dar as boas-vindas Ao varão Ok, eu Qual é esse assunto sério Que eu fui avisado aqui, hein Pop, olha só Eu estou aqui no bairro Icaraí Em Vácia Grande Esse assunto é nesta casa aqui Imagina As informações que a gente tem aqui Pop De acordo com as informações da polícia É que uma mulher Acabou tacando fogo Na casa E o marido Dentro Ele foi encontrado Carbonizado Eu vou tentar aqui Entrar Aqui há uma fita zebrada Inclusive, ó Porque os trabalhos da polícia Foi realizado aqui neste local Pop As informações É que Davidson José da Silva De 33 anos Estava, Pop Olha como ficou o estado da casa Olha como ficou a situação da casa Imagens ao vivo agora Que você está acompanhando Sei que está em casa Ele estava aqui nesse quarto Acompanhe comigo, Christian Para eu contar a história Para o Pop Para a audiência Ele estava aqui Neste quarto Quando a mulher, Pop Segunda versão Que ela contou Para a polícia É que ele havia tomado Alguns remédios Só que existe duas versões Nessa parte Existe a versão De que ela Deu os remédios Para fazer com que ele dormisse De azepam E cloridato De amitripitilina E ele, Pop Ficou desacordado A partir daí, Pop Ela aproveitou Este momento Para atacar fogo No colchão E aí ela começa Acompanhe, Christian Olha aqui Aqui ela deixou A primeira chave Ela correu Fechou essa porta Trancou E depois ela ainda Continuou, Pop Ela veio Nesta porta E aqui Ela haveria De fechar Essa porta Informações Dos vizinhos Disseram E dão conta Que tentaram ainda salvar A vizinha da frente Veio Tentou jogar Água com a mangueira Ele, Pop Tentou Sair ainda Da residência Ele tentou Aqui, ó Arrombar a janela Para conseguir sair De acordo com algumas informações O corpo dele foi encontrado aqui Pop Olha só As informações É que o corpo de bombeiros Foi chamado Para atender Uma ocorrência De incêndio À residência E nesse momento Alguém contou Também Quando chega Uma guarnição Da polícia Que no momento Desse incêndio Viu uma mulher Correndo, Pop E a polícia Conseguiu Encontrar A suspeita Que é a Jeane E nesse momento Ela foi abordada No caminho Ela confessou Os policiais Que havia Queimado O colchão Para que o Davidson Pudesse morrer Agora um detalhe Que eu preciso destacar Provavelmente Ela deve ter usado Olha aqui, Pop Aqui existe um galão Inclusive Aqui, ó Corotinho, ó Cerveja Olha só Bastante coisa aqui Na residência Eu conversei com alguns vizinhos Que chegaram a confessar, Pop Eles moram aqui Há pouco tempo Por volta de um mês Que eles moram na residência Poucas pessoas conhecem ele Segundo informações O Davidson Trabalhava com jardinagem Inclusive, Pop A primeira informação É que provavelmente Esse rapaz Chegou a bater Nessa mulher É a primeira informação Passada por alguns vizinhos Que conviviam Aqui Próximo A essa residência E por conta disso Ela aproveitou O ensejo Onde ele estava dopado A primeira informação É que ela Deu esses remédios E aproveitando Que ele também Havia bebido E tacou fogo Na residência E esse É o estado Em que ficou A residência Aqui no bairro Jardim Icaraí Em Varja Grande Onde o Davidson José da Silva Foi encontrado Carbonizado Fez de tudo Para tentar Sair da residência Mas não conseguiu Pop Imagina A crueldade Popão É o meu suspiro Se dá exatamente Por imaginar Sabe Eu não vou entrar aqui No mérito De ele ter agredido Ela porque é errado Óbvio que é errado Eu estou no que você Está narrando Essa mulher foi presa E ela é a principal Suspeita De ter medicado Ou passado o remédio Que ele nem tinha Sido medicado Para isso Eu nem gosto Sabe Caio Quando a gente repete Aqui o nome dos remédios E não que você tenha Feito errado Porque o mundo Infelizmente A gente acorda Pensando só no bem Mas tem gente Que nem dorme Só pensando no mal Sabe Agora a resposta Foi dada Vai confirmar Se a foto da mulher É que está no ar ali Procede Agora vai confirmar Se ela de suspeita É de fato A responsável Por ter trancado O marido Dentro do quarto Depois de medicá-lo Ele então ficou Praticamente dopado Né gente E aí incendiou Ali o Christian O nosso repórter Cinematográfico Ele está mostrando A faca E você mostrou Também a janela Ou aquela parte Da proteção Da janela Que parecia Ter sido forçada E o desespero Óbvio De ele tentar fugir Morreu carbonizado Essa parte Não sei se já estava Dessa maneira Ou se ficou assim Em função do desespero Você mostrou ali também O que seria o isqueiro Se foi com isso Que ela utilizou Para atirar o fogo Depois de jogar ali Os produtos Né O Caio De qualquer maneira Você está autorizado A voltar mais vezes Com esse assunto Na medida que você É um desespero Né Não sei se a porta Já estava assim Se ela Se está amassado O desespero De ele tentar se salvar A você que está Ligando a TV agora Essa é uma entrada Ao vivo Não é uma matéria Ô Caio Se você falou O nome do bairro Me perdoe Você está em qual bairro Isso foi em Cuiabá Ou Vaz é Grande Eu estou no Jardim E Caraí Em Vaz é Grande Pop É aqui que nós estamos Jardim e Caraí Inclusive Pop As chamas foram tão altas Aqui Que até a caixa D'água pegou fogo Que fica aqui No teto da casa Acabou pegando fogo Algumas telhas Acabaram estourando aqui Os vizinhos tentaram Auxiliar inclusive Trouxeram mangueira Água Mas inclusive O depoimento Foi de um vizinho Até para a polícia Que ele forçou Aquela janela ali Para tentar Sair da casa No momento do fogo Pop Meu pai Ô Caio Sai de dentro da casa aí Porque é até um perigo Você ficar aí dentro Isso desabalha Nem Deus há de permitir Você e o repórter Cristian Estão liberados Eu vou para um outro assunto 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 esse Que envolve também Uma residência Mas felizmente Não a esse nível De selvageria Mas o proprietário Da casa Tomou um prejuízo Comanda Eu vou falar já De um outro assunto Mas também É sobre uma residência Onde os bandidos Invadiram Olha o que fizeram A casa O forro Era tudo de gesso Sabe E os bandidos Com o propósito De roubar De roubar A fiação elétrica Olha o que fizeram O local Que compra Esses produtos Furtados Daqui pra frente O Didio Vai explicar Ainda melhor Por gentileza Play Aqui no Bela Conquista Acho que foi De quarta pra quinta Que hora vieram aqui Por mais que eu ponha A grade na frente Isso já é a segunda vez Que eles me roubam aqui Primeira vez Levaram a fiação Tudinha aqui Do relógio Até lá em cima Eu fui e ponho Essa grade Mesmo assim eles vieram Dá uma olhada Roubaram tudo Olha lá Tá A bolsa do cidadão Aqui Olha o fio da casa De alumínio Eles não quiseram Fio de alumínio não Moraram do pé também Quebraram o gesso Entendeu Quebraram o gesso Subiram por aqui Foram arrancando Todos os fios Olha a caixa de passagem Que tinha Aqui ficava o disjuntor Ficava tudo aqui O disjuntor Ficou tudo aí A tampa da frente Aí foram levando tudo Dá uma olhada O que que eles fizeram Quebraram tudo Subiram pra cima Olha aqui onde ficava a fiação Aqui ó Eles não conseguiram tirar E meteram a chave de fenda Aqui ó Que rasam o que fez Quebrou o trem Levou a fiação da casa toda E ainda acabou com o meu gesso A nossa equipe de portais Está no bairro Bela Conquista Que fica atrás do Itapajé Na grande região do Cochipó Onde o proprietário De uma casa Que trabalha com reformas De piscinas Ele acabou sendo vítima De um furto praticado Furto esse Aonde invadiram a sua casa E acabaram levando Toda a fiação elétrica Pelas imagens de Giovanni Zost Você percebe alguns detalhes De toda a fiação Que acabou sendo arrancada A parte do forro Que foi todo quebrado E dessa forma deixaram Tudo bagunçado Tudo bagunçado As tomadas não levaram Mas a parte da fiação Toda ela foi arrancada E levada Além do prejuízo que deixaram Aquele que é proprietário Ele acabou se deparando Com todo o detalhe Que foi feito de forro De gesso Na casa Que estava preparada A fiação Ela foi retirada O senhor Célio Há quanto tempo Você construiu Essa casa aqui Os três anos Mais ou menos Estou construindo É Para poder morar Ou já estava morando Não, ainda não estava morando E como que foi Que o senhor se deparou Aqui com a situação Na verdade A gente mora no Pedra E aí eu vim aqui Pegar uma pá Que estava aqui E acabei me deparando Com essa situação Em primeiro lugar Eu já vi lá na frente Que a fiação estava caída Tinha uma mochila Dessa do governo Que inclusive Está lá na frente também E aí eu achei Que tinha roubado Só no padrão Porque já me roubaram Uma vez o fio do padrão E eu coloquei de novo Tanto que se você ver Tem uma grade lá na frente Eu coloquei a grade de ferro Mesmo assim Eles conseguiram roubar a fiação E entraram para dentro da casa E fizeram todo esse estrago Você já conseguiu calcular O que o senhor teve de prejuízo Entre fiação e a parte de gesso? Eu acredito que mais ou menos 4.500 mais ou menos Entre 4.500 reais É o prejuízo estimado Por parte desse morador A qual estava preparando A casa para poder mudar E aqui ele se deparou Com tudo arrancado Há informações que o senhor Não só o senhor Mas outras pessoas São vítimas aqui Porque materiais de construção Tijolos Cimento Ferragens Tudo que eles acham aqui Na região eles vão levando Olha Na verdade Aqui no começo Foi sumida uma bitoneira Eles roubaram a bitoneira Daqui quando estava iniciando a obra Entendeu Inclusive era do pedreiro Então bitoneira Várias já foram roubadas aqui Portão Entendeu Tudo isso foi roubado daqui já E agora Como que vai ser A gente está vendo aqui Que algumas tomadas Elas foram até quebradas Outro interruptor Que foi arrancado E cortado a fiação Essa pessoa que veio aqui Ela veio preparada Provavelmente Essa pessoa veio à noite E teve todo o tempo Para ficar aqui E fazer esse estrago Que você está vendo aí Entendeu O boletim de ocorrência Ele foi confeccionado? Ainda não Mas eu vou ter que confeccionar O boletim de ocorrência Porque Até para a Semate Vim ligar de novo Vai ser preciso O que você espera A partir de agora? A partir de agora O que eu espero É que tenha mais Um exemplo A polícia passando aqui Porque aqui nós somos ausentes A viatura você fica aqui O dia todo Ela não passa por aqui Entendeu A noite se você ficar aqui Isso aqui é um deserto É bairro Bela Conquista? Bela Conquista E os bairros que estão Os arredores quais são? Tapajé O outro daqui do lado Eu não lembro qual que é Só sei ficar atrás Do café brasileiro aqui De qualquer forma A polícia civil A partir de agora Juntamente com a polícia militar Eles têm que identificar Quem são essas pessoas Ou grupo criminoso Que acabam invadindo Obras que estão em andamento Ou casas que estão sendo preparadas Para que sejam habitadas Essa estaria sendo construída Reformada Seu sério Iria mudar para cá Mas agora vai ter que refazer Novamente Toda a parte de gesso Da casa E da fiação Que conforme as imagens Do repórter cinematográfico Giovanni Zort Nem o fio ficou Apenas a parte do conduíte Que é esse amarelo Onde passaria a fiação Que é distribuída Entre as peças Aqui no Bela Conquista Em Cuiabá Com imagens Giovanni Zort Apoio técnico Deirom Giovanni Júnior Aconteceu Está na tela Triste Seu sério É impossível Não ficar triste Porque o senhor É perceptível Que é um trabalhador E é como o vovô Estava pontuando Enquanto a matéria Era exibida Vai saber O esforço do senhor Guardar ali um dinheiro E quem é que tem dinheiro Sobrando E continuar a reforma Da casa De pouquinho em pouquinho Pode encher a tela Comandante Por gentileza Vai saber Quanto tempo O senhor Vem fazendo o esforço Agora veja Seu sério Colocou ali Para o Didio Que roubaram Várias vezes Várias betoneiras Agora há pouco Eu estava fazendo Uma merchan Da Multimix A betoneira Que o senhor Giovanni falava ali 400 quilos Ela pesa 400 quilos Em média Uma betoneira Pesa E ali Já teriam levado Várias Toda a fiação Ali Que tem cobre Foi roubado Foi furtado E olha seu sério Não que isso vai conformar O senhor Mas o roubo de fiação Ela está atingindo Até as avenidas Porque é impressionante O quanto a fiação Está baixo Você passa pelas calçadas Se erguer a mão Você já consegue pegar Várias fiações Eu sei que o que aconteceu Com o senhor Foi uma invasão Da tua residência O senhor nem havia mudado Ainda Mora no pé da 90 Esse bairro Bela Conquista Ele fica ali Ele citou ali Vou citar como referência O café brasileiro Fica atrás ali Do café brasileiro A região aqui Do Cochipó Comanda Deixa eu só atender Aqui a dona Fran Silene Que ela mandou Uma provocação E a nossa equipe De produtores Conseguiram a resposta É extremamente Importante A gente colocar Os vídeos no ar Até porque O telespectador Para o tempo dele Grava Ele gravou Ele gravou Por exemplo A rua 220 Na sequência Eu vou Para a Várzea Grande Eu tenho dois vídeos Vambora Play Boa tarde Pop Na rua 220 Olha os buracos Acho que está Recapeamento O bairro Tijucal As ruas do Tijucal E já vão até Migrar para outros bairros Que estão aqui Na região sul Mas olha aqui Pop Olha isso aqui Pop Aqui na frente Da minha casa Olha a cratera Olha isso aqui Pop Olha servindo de depósito D'água Olha o tamanho desse Dá uma ajuda Para nós aí Pop Porque está difícil É a rua dos buracos Pop Isso que mais lá Para frente Também tem Dá uma força Para nós aí Dona Francilene Me perdoe aqui É brincadeira rápida Se algum outro morador Ver a senhora Falando aqui A rua dos buracos Ele vai reivindicar Direitos autorais Vai dizer Não a rua dos buracos Onde eu moro Lá tem mais de 300 A briga na cidade É essa Para ver qual é a rua Que tem menos Que tem menos Porque infelizmente A cidade está tomada De buraco Mas já foi pior Demorava 8 anos Agora faltam só 7 meses Para acabar a gestão Do glorioso Emanuel Pinheiro Glorioso é por minha conta Óbvio Sobre a situação Da rua 220 Do bairro Tijucal A Secretaria Municipal De Obras Públicas Informa que O bairro Tijucal Foi contemplado Com a operação Tapa Buracos Recentemente Restam Algumas ruas Que serão contempladas Na segunda etapa Dos serviços Entre elas A rua 220 Dona Francilena Então tem notícia boa A equipe não saiu de vez Do bairro E num segundo momento A vossa rua E dos demais moradores Aí vai ser contemplada Agora comandante Eu tenho duas provocações De várzea grande Duas respostas O que melhora muito Vamos por partes A cada uma E eu volto Pode ser play Emelie, eu vou ler agora A resposta que chegou A resposta que chegou A nossa redação A Secretaria de Comunicação De Vazia Grande Informa que No tocante ao Parque Paiaguais As obras de recuperação Do pavimento asfáltico Onde já existia o mesmo Já foram iniciadas Nas ruas onde não existe pavimento As obras começam em breve Após realizar a implantação Da rede de abastecimento De água E de drenagem Dona Emily Se não é o que a senhora Gostaria de ouvir E merecia Ao menos a Secretaria De Comunicação Está se comunicando E explicando a você Munizipo e Vazia Grande O que está sendo feito Agora o Wesley Também fez uma provocação Comandante E aí eu encerro Esse bloco De jornalismo comunitário Play Bom dia, Pop Beleza? Aqui é o Wesley Do Baio Ouro Verde Rua Capelinha Pois é, Pop Estou mandando esse vídeo Para você aí Para mostrar como Está a nossa rua aqui Está esquecido, hein? Asfaltos Chegou aqui perto Mas não veio aqui ainda E é que toda a vida Foi assim essa rua aí Dá uma força para nós aí Valeu, obrigado Wesley, primeiro um abraço Obrigado pela moral De estar assistindo O meu trabalho, tá? A Secretaria de Comunicação De Vazia Grande Informa A Rua Capelinha Faz parte do empréstimo Contratado pelo município Para execução de obras De pavimentação Que começam a ser executadas Ainda neste semestre Ótima notícia Porque esse semestre Encerra mês que vem Então quero acreditar Que no mínimo Em 30 dias A Rua Capelinha Vai estar ainda melhor Tá bom, meu irmão? Agora são 12 horas e 16 minutos Deixa eu dar as boas-vindas A outra mamãe Que domingo também Vai celebrar o dia dela É a gigante Amandex Agora se tratando de mãe Todo santo dia Merece ser tratada Com carinho, amor e tudo mais Né, Amandex? É verdade Microfone Microfone Pode falar Pode falar Oi Olá Tá tudo ligado Você é uma presença Fala a parada Fala a parada Eu vou dar uma parada pra você Gigante porque eu sou comprida Gigante porque um homem da minha estatura física Fica sentado no paralelopípeda Ele balança a perna Tá bom assim pra você me humilhar? Tá bom assim pra você me humilhar? Não, eu só queria saber o porquê de gigante Eu começo também falando a mãe A bela mãe Aí ela vem Ai baixinho, ai baixinho Você vai ver Gente, eu nem falei do rapaz Eu falei que eu sou gigante E do rapaz, obrigado Eu nem falei dele E do rapazinho novo Eu só falei do gigante Peraí, deixa eu fazer uma outra pergunta agora Com respeito e carinho A tua mamãe é viva? Sim, graças a Deus Nadir Dona Nadir Com todo respeito Um beijo pra senhora Parabéns pela filhona E parabéns pelo dia das mães Que tá bem aí A Amanda comprou um presente Que a senhora vai adorar Ela pediu que eu não falasse Ah, que lindo Mas pelo tamanho da caixa Ou é geladeira Ou é aqueles ar-condicionantes central Bem-vindo, Amanda Obrigada, Popex Gente, eu tô aqui com uma novidade Bem, bem, bem maravilhosa Gigante, como diria meu amigo Popex Gente, dá uma olhada aqui nesse banner Aqui na TV Que maravilhoso Você que é mãe Hoje se pedir pro maridão Se pedir pro papai Se pedir pro tio Pro filho, tá? Presente da tacadão dos óculos Você vai ganhar dois Sabe por quê? Comprando um relógio Você vai ganhar uma bolsa na hora Comprando um relógio Lá na tacadão dos óculos Você, mãezinha Vai ganhar uma bolsa na hora Gente, que coisa mais maravilhosa Presta atenção aí Vocês Normalmente são os homens Que vão dar aí Os maridos que vão dar pras mães Presta atenção Os filhos, né? As meninas Os meninos aí Todos que estão me assistindo Gente, não perca essa oportunidade Comprar um presente E dar dois pra mãe Amanhã não É só na tacadão dos óculos Sabe por quê? Porque além de você levar dois Você ainda pode parcelar Em até 36 vezes No cartão A tacadão dos óculos Sem entrada Sem juros Ou em até 24 vezes No boleto Também sem entrada E sem juros Ou em até 12 vezes Sem juros No seu cartão De crédito Sabe o que você ainda pode fazer? Você pode sacar o seu FGTS E comprar o que quiser No atacadão dos óculos Não sabia disso Cara Aqui no atacadão dos óculos Você pode Não sabe como fazer Não sabe Não tem ideia De como é isso Só vai em uma das nossas lojas Que as meninas vão te atender Vão entrar no site Do FGTS E vão fazer o que quiser A bolsa até caiu aqui Gente Mas essa aqui Essa bolsa aqui É só pra ilustrar Porque a bolsa Que você vai ganhar É muito mais Linda Agora presta atenção no VT Só pra eu enfatizar Melhor aí Essa promoção topzera Hum Será mesmo? Vou conferir Ei Isso aqui é verdade mesmo? Mas é claro que é verdade Mulher Vem aqui que eu te mostro Comprando qualquer um Desses relógios Você ganha na hora Essa linda bolsa Totalmente grátis O que? Separa dois Que eu vou levar Um pra mim também Sua mãe merece Presente Do atacadão dos óculos Na compra de um relógio Ganha uma bolsa Totalmente grátis Atacadão dos óculos Varza Grande CPA 2 E Pedra 90 Obrigada Popex Rapazinho Popex Você viu? Até o departamento técnico Que tá do meu lado Telm-se 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 12 horas e 20 minutos Tá chovendo aqui Dentro do estúdio, gente? Dá um bico ali, Denis Olha Agora deixa eu voltar A falar aqui Sobre a matéria Que o Caio Entrou ao vivo Agora há pouco E a mulher A mulher é suspeita De ter Dopado o marido E incendiado o quarto Onde ele estava dormindo O marido morreu Carbonizado A mulher foi presa Ela é a principal suspeita Eu tô voltando Nesse assunto Só pra eu Interagir com a audiência O Denis Tá aqui pontuando Que algumas pessoas Enviaram áudio Eu não consigo Reproduzir todos Então me dê Ao menos um comandante Pra interagir com a audiência Por gentileza Play Bom dia, Pop Tô assistindo aqui O seu programa aqui Que é Não perco um dia Então, infelizmente Rapaz Essa Essa kitnet aí É Do meus pais Do meu pai E E na verdade Esses inquilinos Já tava Já tinha Meu pai já tinha pedido Até pra sair Que meu pai não conhecia, né Pedido até pra ele sair Pra Sem pagar aluguel Sem nada Pra ele só Só desocupar o lugar, né Infelizmente Vem acontecer isso aí Mas pelo que todo mundo Dos vizinhos falavam Aí pro meu pai Aí O pessoal que Já conhece meu pai É uma pessoa de idade Dá um duro danado Pra fazer isso aí Rapaz Infelizmente Essa Aconteceu essa tragédia aí Foi E pelo que Tudo que o pessoal fala Que são usuários de droga, né Aí é complicado Esse caminho aí É Caminho sem volta, né Infelizmente O rapaz Morreu, né E meu pai Ficou com prejuízo, né Fazer o que Putz, irmão É só É Dar os sentimentos Pra família, né Infelizmente O rapaz morreu Mas tudo isso aí é Consequência da droga, né Aí é complicado Mas ainda assim Nobre a vossa atitude Mesmo com o prejuízo Do teu pai De externar os sentimentos aí Aos familiares Que na maioria Das vezes Ou em todas elas Não tem culpa Das escolhas erradas Que um dos seus faz Meu irmão Força pro teu pai Pra ele poder Reconstruir a kitnet Que é uma das fontes de renda Se não A única fonte de renda Pra sobreviver Honestamente Dê um abraço No teu pai E força aí Pra ele superar aí Tá bom, meu irmão? Ô Vitão Vou fazer o seguinte Eu vou pro intervalo Eu tava comentando Com o Denis A nossa equipe Tá aqui Organizando Pra gente Tentar Um contato Com os profissionais Do bombeiro Que estão No Rio Grande do Sul Se tem um assunto Que certamente Tá sendo comentado Em todas as rodas Que tá sendo comentado Em todos os locais É a tristeza Dos vídeos Que circulam na internet Né, dona? Eu não sei Se a senhora viu Hoje de manhã Eu assisti o Anderson Ele mostrava Algumas imagens Inclusive E algumas informações Dênis E produção Que vinha exatamente Do Rio Grande do Sul Eu não sei Se a senhora Pela internet Teve acesso Aos vídeos Ou até mesmo Por redes sociais Do filho Da família É algo De se entristecer É algo Que deveria ser A prioridade Nesse país E nenhuma outra Prioridade Sabe? De concentrar Todas as forças Ao Rio Grande do Sul Eu falava Hoje pela manhã Ao amigo Anderson De que o povo gaúcho É um povo Desbravador Aqui em Mato Grosso São muitas As cidades Que foram colonizadas Pelos gaúchos Eu estava citando Um exemplo Dênis O meu sogro Seu Olavo Ele é um gaúcho Deio de Erestim Do Rio Grande do Sul Para cá Há mais de 40 anos E assim como Seu Olavo Muitos gaúchos Escolheram cidades Aqui no interior Estou falando de Mato Grosso Mas serve para o Brasil Todo Onde você não tinha nada Onde era só um breu Onde era só mato Asfalto Não tinha asfalto De nada São desbravadores Então Se hoje Mato Grosso Por exemplo É campeão De produção de soja Muito Se deve A muitos gaúchos Que saíram Do Rio Grande do Sul E eu não estou dizendo isso Pelo fato do meu soco Ser gaúcho Eu estou falando isso Porque é perceptível Que o povo gaúcho É um povo trabalhador Não é um povo preguiçoso E não estou dizendo Que aquele ali seja Eu estou dizendo Porque Você imagina o Mato Grosso Há 40, 50, 60 anos atrás Alguns municípios Se você chegasse lá E falasse Eu não vou ficar aqui Não tinha nada Mas não é que tinha uma rua Que não tinha nada E tem cidades Que nasceram Em função dos gaúchos Então Eu não consigo aqui dizer Todas as cidades Mas muitas Muitas Tem muito gaúcho E eu não vou ser jamais Deselegante com ninguém O que eu torço É para que quem tem a tocha O papel bordado E tira um milhão do bolso Para ver o jogador dele Entrar em campo Que gaste cinco Que gaste mais Repito O dinheiro é de cada um E cada um faz aquilo Quem tem de ser melhor Mas se fosse uma prioridade A auxiliar o povo gaúcho É cada imagem Que você se coloca no lugar Das famílias Dos idosos Dos animais Os animais que conseguem Ser resgatados São os animais De pequeno porte Eu estou falando de gato Cachorro Agora imagina a quantidade De cavalo Imagina a quantidade De boi Que tem no Rio Grande do Sul A pecuária é forte Que não conseguiu Ser salvo Em barco Em moto aquática Em modalidade nenhuma Eu vi vídeo De idoso Que estava Há dois dias Em cima do telhado Eu vi vídeo De família inteira Desesperada Sendo resgatada Então além da gente Continuar Orando Rezando É a gente se juntar E daqui a pouco Inclusive eu vou estar falando Da rede Cidade Verde Né Denis Que a gente também Quer ser útil Já existe muitos Colegas Muita gente Muita empresa Sendo solidária Colocando um ponto Para quem quiser doar Os mais diferentes produtos E nós da rede Cidade Verde Também vamos estar fazendo isso E auxiliando Até porque A nossa programação É exibida Para mais de 100 municípios Dos 142 Desse Mato Grosso É muito provável Que alguns amigos Nos assistam Tomando chimarrão É muito provável Que o amigo Nos assista Com saudade Do Rio Grande Enche a tela aí Só para eu acompanhar Olha isso O aeroporto de Porto Alegre Eu tive a oportunidade De conhecer Porto Alegre De ir no Dado Beer De ir ao Beira Rio De ir no Olímpico Mas não nessa época Óbvio Porto Alegre é uma baita De uma cidade grande Uma metrópole De tão grande que é Olha isso Agora você imagina Agora você imagina o que Imagina aquele funcionário Que tem só aquela fonte De renda E da onde vai vir A renda dele Algumas empresas grandes Elas tem seguro Ou a gente imagina Que tem né Por ser grande Agora você imagina Aquele proprietário De uma casa Que não tem condições De imobiliar Quem dirá De fazer um seguro Você imagina Aquele trabalhador Que durante meses Vai ficar impedido De ir trabalhar O Rio Grande do Sul Ele precisa De todo o povo brasileiro Não deveria ter Uma outra prioridade Nesse momento Que não fosse essa De auxiliar Os irmãos As amigas Do Rio Grande do Sul Eu repito É algo Se você assistir o vídeo E no teu coração Não sensibilizar Aí não tem coração Tem uma rocha Porque de verdade A gente se coloca No lugar De mãe De pai De crianças Ontem assistindo Aos colegas da imprensa Em nível nacional Eu via profissional Se redobrando Para não se emocionar Quando foi avisado Que uma família inteira Morreu afogada E foi encontrada Todos eles mortos Abraçados todos Como que você Dá uma notícia dessa No link ao vivo Como que você Continua falando Como se fosse Qualquer coisa E não é Pô Não é Então Pedir Para Deus Que continue Tendo piedade De todos Mas nesse momento Em especial De todas as famílias Do Rio Grande do Sul E eu não vou dizer Uma cidade Estou dizendo Um estado Todo o estado Do Rio Grande do Sul Vou para o intervalo E volto Ao vivo Até a 1h30 Bora senhores Olha aí Pop Eles fizeram Aquele dia O desentupimento Mas novamente Não passou uma semana Olha como é que já se encontra Felizmente aqui Se não trocar as manilhas Conforme o vizinho Relatou Vai continuar isso aqui Olha isso Seu Fernandes Primeiro Eu quero agradecer O senhor Que acredita No nosso programa Não é a primeira vez Que moradores aí Do Leblon Utilizam a nossa audiência Eu vou ler agora A resposta Que a concessionária De água enviou Para a vossa provocação Tá bom Águas Cuiabá Informa A quem caminhou Nesta manhã Dia 7 Uma equipe Até a rua 9 de janeiro No bairro Jardim Leblon Que realizou A limpeza E desobstrução Da rede de esgoto Do local Canais de atendimento Call Center 0800 646 615 Ligação grátis E WhatsApp 99276 6008 Seu Fernandes Eu não vou duvidar Obviamente Dos amigos Que assessoram A concessionária de água Porém Se o senhor puder Grava um vídeo Se a situação Aí na rua 9 Já melhorou Porque a concessionária De água Tá pontuando Que o reparo Foi feito Hoje pela manhã Aí eu agradeço Aqui a ordem De serviço Senão eu cobro Novamente Tá bom Agora fala em obra Eu quero falar Da Moinho Sim, sim, sim A Moinho Carol Seu Toninho Gratidão Por estarem comigo Aqui na rede Cidade Verde Olha Há três décadas E duas primaveras A Moinho Tem sido sinônimo De qualidade Confiança E inovação No mundo Da construção Realizar aquele sonho De construção Agora é o momento Perfeito Para fazer isso acontecer Do básico Ao luxo Do funcional Ao estiloso A Moinho oferece Uma ampla gama De produtos Para atender A todas as suas necessidades De construção A acabamento E com facilidade De pagamento Em até Dez vezes Sem juros Nós vamos tornar Ainda mais acessível Transformar Seus projetos Em realidade Confere aí Algumas ofertas Que eu separei Vamos lá Ó Piso Atenção Meu comandante Atenção Minha amiga Revestimento A partir de 23 e 50 Porcelanato A partir de 45 e 90 Vai que eu acompanho Você aí Comandante Que eu estou Correndo muito duro Deixa aí Revestimento Vai lá Vai lá Vai lá Rapaz Tem combo Bacia Com caixa acoplada 557 Pode ir colocando Outro Volta lá Nas ofertas Pode deixar rodando Que eu preciso Que a amiga Escolha a Moinho Que o amigo Também escolha Esse piso 58 por 58 A partir de 19 e 99 Eu estou na tela Comanda Você vai mudando Eu estou vendo ali Revestimento A partir de 23 e 50 Estou falando Da Moinho Minha amiga Estou falando Da Moinho Porcelanato A partir de 45 e 90 O Popão Eu vou encontrar Muitas outras ofertas Olha isso aí Tec Plus Top 18 quilos 59 e 90 É oferta Que não acaba Na Moinho Revestimento Pedra natural 20 quilos 179 e 90 Tem muitas Outras ofertas Na Moinho Esperando você Falava agora há pouco Desse combo 557 e 70 Tudo que a senhora está vendo Está incluso É muita oferta boa Moinho 32 anos É óbvio que Se a senhora for Pessoalmente Vai encontrar Muitas outras ofertas Tem o nosso zap Também 3317 50 00 As nossas lojas Estão à disposição De toda a sua família Tá bom? Você que deseja Construir Reformar Decorar com qualidade Estilo e praticidade Moinho Construção e acabamento Há 32 anos Aqui O vento Sempre sopra A seu favor Recado dado Meu comandante 12 horas e 38 Quase 39 minutos Não, você pode Encher a tela Sim, comanda Só antes Me dê rápidos Segundos Para eu antecipar Algumas informações Você está percebendo Imagens de arquivo Um assunto Que a gente já tratou Lá atrás Apaixonado Ameaça Revelar Vídeos de Sexo Essa matéria Que a gente vai usar Apaixonado Ameaça Revelar Vídeos de Sexo E é morto Por amigos Da ex Hã? Carlos Antônio Dois Santos Santana Leonardo de Jesus Souza Vasconcelos E Estefane Meirelli Delgado Foram Condenados A 31 anos Um mês E 10 dias De reclusão Cada Cada um Deles Além do pagamento De 14 dias De multa Pelo crime De latrocínio Que aconteceu Em Alto Garças O trio Deverá cumprir A pena Em regime Fechado E somente A ré Poderá recorrer Da sentença Em liberdade Os demais Que estiveram presos Durante o trâmite Processual Tiveram a prisão Preventiva Mantida Conforme a denúncia Do Ministério Público De Mato Grosso O crime aconteceu Em fevereiro De 2022 No Parque Municipal Da Cidade Carlos Antônio Dos Santos Leonardo De Jesus Vasconcelos E Estefane Delgado Com vontade Livre E consciente Da licitude De suas condutas Em unidade Eles estiveram Com o intuito De subtrair Coisa móvel Alheia Para si Outras pessoas Mediante violência A pessoa Espancaram Ionilson Pereira Bispo Espancaram Até a morte Essa narrativa Foi do promotor De justiça O doutor Elton Daqui para frente A matéria Vai explicar Ainda melhor Dessa rápida Antecipação Que eu fiz Play O crime ocorreu Em 5 de janeiro De 2022 No Parque Ecológico Do município De Alto Garças A vítima Identificada Como Ionilson Pereira Bispo Foi encontrada Morta A gente estava Em patrulhamento Zona Urbana Quando chegou Aí Para a gente A notícia De que haveria Dentro do espaço Aqui Desse parque Um corpo Localizado O trio envolvido No crime Foi condenado Cada um A 31 anos Um mês E 10 dias De prisão O cumprimento Da pena Deve ser Em regime Fechado Somente A ré Poderá recorrer Da sentença Em liberdade Ao todo O trio Foi condenado A 93 anos E 4 meses De prisão Dois deles Já estavam presos Pelos crimes De tortura E roubo Olha Obrigado A nossa equipe Obrigado A nossa equipe A nossa equipe A nossa equipe Obrigado Obrigado A nossa equipe Obrigado Espalhadas Por esse Mato Grosso De trazer atualizações Comanda Até para eu esvaziar A quantidade enorme De vídeos Que chegam Tanto de Cuiabá Quanto de Vazia Grande Eu tenho em mãos aqui Duas respostas Que a SECOM De Vazia Grande Enviou E é extremamente importante Primeira a provocação Do seu Fernando Se eu não estiver enganado Play Bom dia Mostrar a situação Da nossa rua Aqui Do São Simão Como que está De lixo E como que está A situação Nessa rua Hoje é a Rua da Penha Entendo como Ficar passando direito Seu Fernando Eu vou ler direto A resposta que vem Para a provocação Do senhor A Secretaria De Comunicação De Vazia Grande Informa Rua 2 Atual Rua da Penha No bairro São Simão Também tem previsão De obras Através de emendas Do senador Jaime Campos Com contrapartida Do município Ó Seu Fernando É óbvio que a gente Acredita aqui Na Secretaria De Comunicação A gente não está aqui Para duvidar da nota Se ela está dizendo Que vai trazer melhorias E esse é o ano de eleição Se trouxer a melhoria É merecível aí Renovar Não tem melhoria nenhuma Por que você vai continuar Do mesmo lado A dona Aparecida Também enviou um vídeo Para a nossa redação E a Secretaria De Comunicação De VG Também responde Play, play Estou filmando aqui Para mostrar isso É de noite Rua Presidente Getúlio Vargas Próximo Descendo O Ipaz Próximo Do colégio É o Masgataz Olha aqui Como que está a rua Ali está um breu Não tem luz O fio Ali na ponta Começa as faltas Lá para cima Para ir para o Ipaz O fio está caindo Em cima das árvores E a gente passa por aqui Até medo Olha como que está escuro Olha o breu Olha como que está Gente, dá uma força Para nós aí Por favor Dá uma força, Pop Aparecida aqui Do bairro Planalto Ipiranga Olha aqui, Pop Olha a rua Como que está Perigoso E só esse pedaço, Pop Agora acabando De passar por aqui Encontrei uma capivara Ali que gritou Me deu um susto Olha aqui Na rua Esse aqui quando chove Vira a lama Pop, dá uma força Para nós aí Aparecida Crispim Dona Aparecida Primeiro obrigado Por gostar do nosso trabalho Por recorrer a nossa audiência Para aliviar a situação Aí no Planalto Ipiranga Agora eu vou ler a provocação Que veio exclusivamente Para a senhora, tá? A Secretaria de Comunicação De Vazia Grande Informa A rua Presidente Getúlio Vargas No bairro Planalto Ipiranga Entre outras Da Vila Ipaz Fazem parte Do mesmo empréstimo Contratado para a rua Capelinha Entre outros Em todas as reclamações Se fazem justas Mas vem de bairros Em que nem 30% Dos moradores Ou proprietários Cumprem com a obrigação De recolher seus impostos Como IPTU Que é destinado Para esse tipo de obra Mais de 70% Deixam de recolher Suas obrigações O que exige do município A busca de empréstimo Ou emenda Para a execução Destas obras Ó Todas as informações Da Secretaria de Comunicação Se a senhora não gostou Do que ouviu A Secretaria só está Pontuando números Que eles têm acesso E pontuando Que quanto mais tiver ali Um orçamento É certeza De mais estrutura Pode estar levando Para os bairros Isso não serve Só para Vazia Grande Serve para todo o país De qualquer maneira Tomara que chegue melhorias O mais rápido possível Tá bom, minha amiga? A você que está me assistindo A rede Cidade Verde Em algum lugar Nesse Mato Grosso Ou pela internet A internet é Navinet Ah, você quer internet De qualidade? Contrate agora a Navinet A melhor internet De Mato Grosso A Navinet é daqui Investe aqui São várias lojas físicas Espalhadas pela região Internet de 1 giga Por R$ 69,90 É isso mesmo Que você está ouvindo 1 giga Mais HBO Max Que agora é só Max, né? Que é para você assistir filmes Séries e jogos Ao vivo Por R$ 69,90 Detalhe A instalação É grátis Na sua casa É isso mesmo Instalação gratuita Na sua casa Com Wi-Fi Grátis E o contrato É sem fidelidade Para mais informações Você pode entrar em contato Agora pelo Zap 3611-59-00 Vou repetir Que ainda há tempo Da senhora Do senhor Marcar direto No celular 3611-59-00 Recado dado Tá, meu comandante? Ó Coloca a matéria Que o Didio produziu Comanda Eu ouvi sim A tua sugestão Pode colocar Até para a gente Continuar sendo útil O seu Edivaldo Francisco da Silva Ô Seu Edivaldo Tomara que o nosso programa Auxilie A família do senhor A ter um pouco Mais de sossego Porque os familiares Estão desesperados Perguntando Para um Para outro Se alguém sabe O vosso paradeiro Para isso Eu começo a matéria Com um print Do site da Polícia Civil Onde o senhor Está desaparecido Do bairro Jardim Fortaleza A vítima saiu Da cidade De Barra do Bugres Com destino a capital Mas até o momento Não entrou em contato Com a família Que procurou O nosso programa E é exclusivamente A eles Que nós vamos rodar Essa matéria Play A nossa equipe de portais Está no bairro Jardim Fortaleza Na região dos Mar Cabral Para poder contar a história De um homem De 54 anos de idade Morador De Barra do Bugres O mesmo Que está desaparecido Desde a última Quarta-feira Após embarcar Na aviação Brasil Na rodoviária Deste município citado Barra do Bugres O senhor Edivaldo Francisco Da Silva De 54 anos de idade Está desaparecido De acordo com as informações O último contato Quem fez Com o parente dele Que mora aqui No Jardim Fortaleza Que é a filha Sabrina Francisco Da Silva Foi o tio Afirmando Ou mesmo Informando Que na quinta-feira Na quinta-feira Ele mandou Alguns áudios Explicando que Na última quarta-feira À noite O pai dela Teria pego Um ônibus Da aviação Juína E descido Sentido A Cuiabá Só que esse homem Não há certeza Se desceu em Cuiabá Ou não Ele está desaparecido Dizendo que ia lá Para o Afrizo Ontem Que ia resolver Um problema Ia alugar uma casa Para morar Porque aquele piseiro E a mulher falando Que não Que deixava para mim Resolver para ele Esse domingo E ele Não Já estou bom Já posso resolver Meus problemas Pegou o cartão Do documento E vazou Pegou o táxi Isso aqui foi direto Para a rodoviária Aí a mulher Foi olhando A rodoviária Perguntava para a menina Disse que não Que ainda ajudou Ele a entrar dentro do ônibus Dizendo que ia para Cuiabá E tal, tal, tal É o que ele falou Fazer o que eu fiz Por ele Fazer um tipo De coisa desse aí É uma pessoa Que não tem consciência Nem tem misericórdia De ninguém Apesar que isso aí Eu sei Que ele não gosta de ninguém E tem misericórdia De ninguém Mas esse tipo de coisa Não era para ter Ser feito não Como que sai De casa Da casa dos outros Sem levar nenhuma roupa Só com a roupa Do corpo, do documento E um cartão de banco Com dinheiro Que mal dá para fazer Comprar Fazer uma compra De 200, 300 reais Isso aí não pode ter feito não É uma falta de consideração Sabrina Vocês cuidem De ir lá na rodoviária Porque ele chegou Num âmbito Que saiu daqui De 11 e pouquinho Ele lá na rodoviária Deve saber Porque ele não tinha Para onde ir Sem roupa Sem nada Como é que vai viver Desse jeito aí Vocês dão um pulinho Lá Você ir lá na rodoviária Faz alguma coisa Porque está lá Pelo meio da rua Ele pegou Direto para Cuiabá De lá para cá A filha vem mantendo Contato com o pai O telefone só está desligado E o boletim de ocorrência Acabou sendo confeccionado Quando o seu tio Que é irmão do seu pai Ele entrou em contato Ele falou o que? Falou para mim Na rodoviária E ver se meu pai Estava lá Você foi na rodoviária? Sim Você perguntou Sobre o seu pai lá? Sim E a polícia? O que a polícia falou Para vocês? A polícia só Perguntou o que eu já sabia Para colocar no boletim E falou que entraria em contato Depois O seu pai tomava Algum tipo de medicamento? Sim Qual o que ele tomava? Ele tinha AVC, diabetes e pressão alta A partir do momento que ele desapareceu O último contato que ele fez Foi com quem? Com o seu tio ou com você? Com o meu tio E se o tio acha que aconteceu o que? Não fala nada Eu vejo que seu tio está meio irritado Porque ele veio, pegou o ônibus Fala que foi em gratidão Porque ele saiu de lá De forma repentina Não avisou ninguém? Não Só a mulher dele que estava em casa A mulher de quem? Do meu tio Então a informação que seu tio tem É a esposa dele que passou Que o seu pai teria vindo embora Sim Agora ele estaria vindo para onde em Cuiabá? Para sua casa ou para a casa de alguém? Para a casa de alguém Eu não conheço a pessoa que ele vinha visitar Ele estaria casado? Convivendo com alguém ou não? Não Ele trabalhava de que? Ele era caminhoneiro Caminhoneiro? Estava parado? Sim E você ao buscar informações sobre o telefone dele Fazendo contato O telefone só dá desligado Nem o whatsapp nada recebe? Não, só desligado Os seus irmãos, os outros filhos Estão à procura do seu pai também? Sim E não tem informação? Não tem informação A delegacia de polícia civil Através do núcleo de desaparecimentos Está fazendo os primeiros levantamentos E a intenção dessa matéria Para você que está em casa Em qualquer lugar do Mato Grosso Ou até mesmo em outros estados Que esteja acompanhando essa matéria E qualquer informação sobre esse homem Com o nome de Edivaldo Francisco da Silva De 54 anos de idade Ele morava em Barra do Bugres Veio de forma repentina Supostamente para Cuiabá Apenas informou a esposa do seu irmão E a partir dali Ninguém mais teve contato Ele conversava Não era todos os dias Mas de forma periódica Ele entrava em contato com a filha Via o whatsapp ou ligação Só que a filha vem aí Desde a última quarta-feira Fazendo várias ligações Para ter contato com seu pai Mas o mesmo Até o momento não foi encontrado De qualquer informação Você pode entrar em contato No 190 com a polícia militar Ou 197 com a polícia judiciária civil Com imagens de Giovanni Zortes Apoio técnico de Heron Giovanni Júnior Aconteceu Está na tela Tomara, Didio Tomara que possamos aí Ser porta-voz De boas notícias Aos familiares Do seu Edivaldo Agora há pouco Eu coloquei no ar, comandante Uma provocação Do seu Fernandes No Leblon Aqui em Cuiabá Essa provocação A concessionária de água Emitiu a nota Dizendo que agora pela manhã Foi ao local E resolveu o problema Inclusive a limpeza Eu até havia pedido Ao senhor Fernandes Para ele ir até o local E fazer uma imagem E nos mostrar Mas eu já posso imaginar Que o repórter cinematográfico Está com a imagem No mesmo local Onde o telespectador Fez a provocação E vai, obviamente Me auxiliar demais Na comunicação Essa imagem Que você está vendo Foi o senhor Fernandes Quem fez Agora me dá imagens Ao vivo Do bairro Jardim Leblon Lá está o nosso varão O Caio Cordeiro O Caio A situação Eu jamais estou duvidando De quem assessora A concessionária de água É que é um hábito nosso Mostrar o problema existente E o problema resolvido Foi resolvido o problema Aí no Leblon? Exatamente, Popão Esse é o nosso compromisso Eu estou aqui na rua 9 de janeiro No bairro Jardim Leblon Em Cuiabá Olha, eles vieram Confirmei com os vizinhos Inclusive Águas Cuiabá Vieram aqui no local Eles vieram até o local E realizaram a limpeza Aqui, Pop Estava escorrendo Aqui de fora a fora Lembrando que Essa aqui Eu acho que já é A quarta vez Que eu venho por aqui Só que Pop Vale ressaltar o seguinte Que aqui Como o telespectador Pontuou Aqui necessita Mais do que nunca Uma troca Dessas manilhas Para que pare de entupir Né, Pop? Provavelmente Esse pode ser o problema Claro que Águas Cuiabá Tem pessoas aí Capacitadas Para que possa vir até o local E ver realmente Qual a necessidade Desse problema Porque, Pop Ele voltou Já pela terceira vez Mas a rapidez, Pop Após a provocação do morador Nós mostramos aqui E eles já estiveram aqui Hoje de manhã E já fizeram Uma nova limpeza Aqui nessa localidade Aqui na rua 9 de janeiro Do bairro Jardim Leblon Em Cuiabá Pop Olha, tomara de verdade Que o problema Seja resolvido Porque já é a terceira Ou quarta vez Que a ordem de serviço É dada E infelizmente O problema volta Mas, de qualquer maneira Muito obrigado A concessionária de água Que assumiu um compromisso Que hoje pela manhã Iria resolver o problema E essa é uma imagem Ao vivo O Caio C está liberado Junto do repórter cinematográfico Para ir a outro ponto De Cuiabá Ou Varzé Grande Comanda, vamos para o bairro Tijucal Eu tenho aqui Três provocações Na sequência A primeira delas É da dona Luciene Ainda não veio a resposta Dona Luciene Da vossa provocação É assim Que a rua 404 Fica após as 18 horas Agora você imagine A vida da dona Luciene E das demais mulheres Idosos E em geral Todos que precisam Andar pela rua 404 Vamos ouvir a dona Luciene Vai Oi Pop Aqui é a Luciene Da rua 404 Do bairro Tijucal Eu estou fazendo esse vídeo Para você ver Que nós estamos Numa situação aqui Já tem quase um mês Olha Está tão escuro Que não tem nem condições De mostrar para você O posto De tão escuro que está A frente da minha casa Aqui A outra parte da rua Tem energia Olha lá Mas chegou aqui na frente Da nossa casa Olha aqui Pop Uma escuridão Que dá até medo A gente quer sentar Aqui na porta de casa Com esse calor Que está Essa semana A gente nem senta Porque tem medo Porque a escuridão É tão grande De Pop Que não tem condições De a gente sentar Na frente da casa Da gente Olha a frente Da minha casa Não dá nem para ver Tão escuro Aqui do lado Tem uma torre Caiu um raio Aí E atingiu o poste E desde o dia Que atingiu esse poste Queimou a lâmpada E até hoje Ninguém veio trocar Aí teve uma Das nossas vizinhas Que disse Que ligou lá Na prefeitura Falou que já Lá está acontecendo Que trocaram a lâmpada Mas não trocou Pop Está muito escuro E a gente tem medo De ficar com Essa escuridão Aí vê o que você pode Fazer aí por nós Pop Vê aí meu amigo O que você puder Fazer pela gente A gente agradece De coração Tá E que Deus te abençoe Pop Amém Obrigado Amém Dona Luciene Primeiro dizer para a senhora A minha alegria De poder ser útil A senhora E obrigado para a senhora Me chamar de amigo Porque esse é o propósito Nosso Ou a intenção Eu até pedi Que o comandante Me colocasse no vídeo Porque se o telespectador Ligasse a TV Durante o vídeo Da senhora Ele poderia ser induzido Ao erro de achar Que a TV dele Queimou a imagem Mas é assim Que fica a rua 404 A Limpurbe não enviou nota Mas eu preciso Só dar uma sugestão A Limpurbe Quando vocês emitem nota E sugerem Que o telespectador Abaixe o app O aplicativo Deduz que todos Têm habilidade Para manusear O aplicativo E não é verdade E não é verdade Nem todas as pessoas Têm facilidade Da modernidade E um programa de TV Uma concessão pública Deveria demais auxiliar Por exemplo Se uma munícipe Como a dona Luciene Grava um vídeo Prova que a rua Está um breu Manda o endereço Da casa Da rua Por que sugerir Ainda que baixe O aplicativo Limpurbe Cidade Limpa Deduzindo Que todas as pessoas Sabem como interagir Porque eu repito Nem o estacionamento Rotativo Que vocês colocaram No centro As pessoas sabem mexer Quem dirá O aplicativo Onde vocês deduzem Que é uma facilidade A própria telespectadora Está dizendo Que já ligou Na Limpurbe E lá foi avisada Que o problema Foi resolvido Se tratando De energia De poste De lâmpada Eu já comentei com a senhora 100% do que é Arrecadado Pela concessionária De energia Eles repassam Para as prefeituras Tanto Cuiabá Quanto Varzé Grande Então o dinheiro Tem sim Porque a senhora Paga a contribuição De iluminação pública De novo O vídeo já foi encaminhado Para Limpurbe Vamos ver Se eles vão sugerir De novo Que você baixe o app E faça o passo a passo Como se fosse Facílimo A dona Josiane Também fez uso Da nossa audiência Vamos ouvir Do Autos do Cochipó Play Bom dia Pop Tudo bem Aqui quem fala É Josiane Eu estou enviando Esse vídeo Para solicitar A ajuda do programa Para estar notificando O morador Desse terreno Para estar realizando A limpeza Olha a altura Do mato que está Correndo risco De bichos Escorpiões Para a casa Dos vizinhos Esse terreno Fica na rua 1 Na quadra 9 No Autos do Cochipó Por favor Pop Ajuda nós aí Dona Josiane Se tratando De uma provocação Para a Secretaria De Órden Pública Em Cuiabá A gente tem dificuldade Porque é uma das secretarias Mais incompetentes Que tem dessa gestão É a secretaria Que tem a maior dificuldade De fazer enfrentamento O nome é bacana Secretaria de Ordem Pública Não deve colocar ordem Nem na própria secretaria E é uma pena Porque é comandada Pelo ex-coronel Salles Então eu tenho dificuldade Em dizer para a senhora O que a Secretaria De Ordem Pública Vai utilizar Ela tem a prerrogativa De descobrir Esse terreno Então em nome de quem Dar uma multa E fazer com que ele Faça a limpeza Agora Enquanto não chega A resposta Da Secretaria De Ordem Pública Que o nome é lindo Mas na eficiência É uma das mais incompetentes Eu continuo rodando vídeo Igual da senhora Tem também A dona Elisa Mara Esta provocação A dona Elisa Mara fez Opa, por que você está criticando A Secretaria de Ordem Pública? Por um vídeo como esse Que no dia 5 de março Foi ao ar A Secretaria foi avisada E até agora Não colocou ordem Agora Se é um vendedor ambulante Lá no centro Rapaz É uma rapidez com o menor Agora ali Que um dia foi motel Esse estabelecimento A Secretaria de Ordem Pública Não sabe de quem é Esse lote Essa obra abandonada Mas se uma Secretaria Com nome de Ordem Pública Tem dificuldade Que você imagina o munícipe Vamos ouvir? Play Bom dia, Pop Vem aqui Mais uma vez Pedir a vocês O programa Que tome alguma providência Porque continua O mato Sujeira A água da piscina Como você está vendo aí Verde, verde, verde Sem condições Criador do mosquito Ratos, insetos Prejudicando A minha avó Que é a vizinha Já tentei entrar em contato Com a proprietária Nada de me responder Nada de retorno Não está complicado Tem que tomar Alguma providência Para ela vir E resolver Essa situação aqui Porque é uma idosa Que mora aqui do lado Com essa criame De mosquito da dengue Que só mata Sugere mais nada Se a senhora sabe Quem é a proprietária Você imagina a secretaria De ordem pública Então é ela Quem tem a prerrogativa De acionar a proprietária Fazer com que ela Dê uma ordem de serviço E nesse espaço Que a tua avó Mora ao lado É um criador Do mosquito da dengue A prefeitura Gasta milhões Fazendo anúncio Para que as pessoas Não deixem a água parada Mas o que adianta Se uma secretaria De ordem pública Demonstra ser incompetente Eu acredito Que alguns secretários Foram escolhidos Porque apoiaram O prefeito Emanuel Lá atrás Não pode ser por competência É o caso Da ordem pública O coronel Salles Deve ter sido escolhido Porque o partido Que ele faz parte Deve ter apoiado O Emanuel Pinheiro Porque competência Onde que é demonstrado Pô Nós mostramos Toda semana Vídeos iguais a esse E na maioria deles Não é resolvido E repito Por incompetência Porque a pasta Chamada ordem pública Só é bonito no nome Vamos continuar São 13 horas e um minuto A senhora está preparando O almoço Está com o tio Lino Ei dona Então vai sair ótimo Esse almoço Olha a seleção Que eu trouxe Olha a seleção Que eu trouxe A senhora já sabe É daqui Ele é orgulho Da nossa terra Já ganhou o coração Das matogrossenses Dos matogrossenses Ele está aí Na sua casa Levando alegria Todos os dias Estou falando dele Tio Lino Sabe qual é o segredo Para mandar bem na cozinha Escolha alimentos Tio Lino Toda receita Vai dar água na boca Tem arroz branco Ele deixa o seu dia a dia Muito mais prático Nem precisa lavar E a qualidade então Os grãos São selecionados Grãos inteiros Mais soltinho Mais branquinho Muito mais saboroso Delícia Né dona E para acompanhar E dar aquela energia Tem feijão Com sabor caseiro Massinho Nada é melhor Que o simples Bem feito E tio Lino Ainda tem uma família De produtos Para fazer a sua Mais feliz Tem feijão preto Rajado Fradinho Arroz integral E farinha de mandioca Para aquela farofa De banana Que a senhora deve gostar E o senhor também Sabe o que é melhor? Tem tio Lino Em todos os lugares Atacadista Supermercado Mercadinho perto Da tua casa Se não tiver Vai na concorrência Porque há de ter Escolha sempre Alimentos tio Lino Qualidade que Todo mundo ama Amigos do tio Lino Muito obrigado Por estar comigo aqui Na rede Cidade Verde Tá bom gente? Muito obrigado Comandar Recado dado Mas agora eu quero acionar Um outro craque Que se juntou Ao nosso time Wagner Zanã Grande abraço Zanã Parabéns aí Por toda a cobertura Adentrando madrugada Essa por exemplo Um homem acusado De injúria Contra a mulher Teve uma discussão Na rodoviária Que você está vendo Imagens e não são Imagens ilustrativas É da rodoviária Mas daqui pra frente É Esse que você me deu Aqui é o que? Uma nota Então eu vou assistir A matéria E na volta Eu tenho uma nota Aqui que o Denis Emitiu Respostas do VT Em júria Quem emitiu a nota rodoviária? Vou assistir primeiro Play, vai, play Olá Pop Amigos do programa do Pop Estamos aqui no Terminal Rodoviário De Cuiabá Esse terminal rodoviário Que é uma obra Realizada Construída com recursos públicos E que hoje encontra-se Sob concessão A iniciativa privada Aqui nesse local Aconteceu uma situação Um tanto delicada Constrangedora No início da noite Desta segunda-feira Uma mulher Teve que acabar Chamando a polícia Por conta De não conseguir Resolver um problema Que talvez Uma conversa Pudesse ter resolvido Ela foi comprar A passagem E foi pra embarcar Minha filha ajudou ela Porque era muita mala dela Eu falei Enquanto a senhora Vai pro carro Que sai S6 Eu vou sacando Dinheiro pra te dar Tava com as pernas Todas inchadas Tem 62 anos Mora no interior Não é pessoa De mexer na aplicativa Só porque ela não confia Então tudo dela É em dinheiro Inclusive pra pagamento Tudo E quando eu Terminei de sacar O dinheiro Como o valor Era um pouquinho alto Então tipo Tive que sacar duas vezes E quando eu fui Entregar pra ela Faltando 5 minutos Pro ônibus dela sair Ela não ia voltar de novo Porque da plataforma Até onde você embarca É longe A sogra dela Estava na área de embarque Restrita para passageiros E ela Estava retirando No caixa eletrônico Um dinheiro Para entregar a sogra A aposentadoria da sogra Só que a sogra Já estava lá dentro E no ônibus Uma mulher de mais de 60 anos Essa mulher então pediu Para o pessoal aqui Que faz o controle De quem entra ou não Que a permitisse Levar o dinheiro Para a sogra Pois a sogra Estava indo viajar Sem dinheiro Falei pro rapaz assim Falei moço Minha sogra acabou de embarcar O ônibus já está saindo Ela pediu pra mim Sacar esse dinheiro Só pode deixar eu levar O dinheiro pra ela É uma senhora Ela está indo viajar Ela não vai voltar aqui Para receber o dinheiro Falei pra ela Que eu levaria até ela Ele falou pra mim assim Não, não pode passar não Porque aqui só pode passar passageiro Você não pode passar Se você não é passageiro Eu falei assim Meu senhor Eu sei que eu não sou passageira Eu só estou fazendo um favor Para levar o dinheiro pra ela Ele pegou e falou pra mim Que eu não ia passar Porque eu não era passageira E que regras Para ser feita Para ser cumprida Eu falei Moço Eu entendo Que o senhor Está no seu exercício De função Não pode passar Eu só vou levar esse dinheiro Porque ela é uma senhora Ela não tem Não mexe com conta Não tem confiança em ninguém É só pra levar Esse dinheiro ali pra ela E o ônibus já está saindo Se fosse o caso De ter tempo De ela vir aqui Eu ia pedir pro senhor Chamar ela E ela vinha pegar o dinheiro Aqui não tinha problema nenhum Até ele Se eu falasse Leva o dinheiro Ele não podia sair Do serviço dele Pra ele lá fazer isso Entendeu O ônibus já estava saindo Ele começou a se exaltar comigo Gritar comigo Falar Começou a me destratar De uma forma tão grande Que na hora eu fiquei Até em choque Sem reação As pessoas Todo mundo Olhando a forma Que ele estava falando Como se eu tivesse Batido Brigado Ou tivesse saído Ali de alguma coisa Eu não entendia A reação dele Naquela momento E eu falei Moço Por que o senhor Está fazendo isso Baseado em que O senhor está me tratando Dessa maneira Se ele não queria Se colocar no lugar Da Jennifer Que foi sacar o dinheiro Pra sogra Poderia ter se colocado No lugar de uma mulher De 62 anos Que estava pegando ônibus E indo viajar Sem nenhum centavo No bolso Ele também não fez isso Achou mais fácil Ofender Gritar Agredir verbalmente E o resultado foi esse A polícia foi chamada E ele está ali Olha Naquela viatura ali ainda Esperando Para ser ouvido Podia ter sido resolvido De outra forma Toda essa situação Ele prefere ficar em silêncio Ele pegou Continuou gritando comigo Que ele mandava ali Que eu era boa Será que eu não tinha entendido O que ele tinha falado Você entendeu Eu fiquei Naquela hora Eu falei Moço Por que o senhor Está fazendo isso Qual a necessidade O senhor está fazendo isso O ônibus da senhora Já vai sair Ele falou Eu não posso fazer nada Simplesmente falou isso Para mim Não posso fazer nada E tipo assim Começou a cantar De que estava certo Na razão dele Que eu não podia Estar ali Naquele momento E todo mundo Me olhando Daquele jeito Ele gritando comigo Baseado em nada Eu falei assim Moço Você não pode Tratar as pessoas Dessa maneira Ele falou bem assim Você está errada De estar aqui Você não é passageira E eu falei Eu vou chamar a polícia Para você Ele falou Você pode chamar Quem manda Aqui é nós A regra Que é essa Da empresa Você pode chamar a polícia Quem você quiser Que não acontecer nada Isso que ele falou Com imagens de Neideson Garcia Auxílio técnico De Marcelo Augusto Wagner Zanã Para o programa do POP É Zanã Poderia ter evitado Até essa situação De ele no camburão Só praticar uma educação Mas Fantasma sabe Para quem aparece E na maioria das vezes Só aparece Para quem tem medo Pode deixar a imagem Comanda Porque eu combinei De que ao final da matéria Eu iria ler A nota Que a rodoviária Ou a administração Da rodoviária emitiu Pode deixar aí mesmo Tivemos Eu estou lendo Ou vou começar a ler A nota da rodoviária Da administração Da rodoviária de Cuiabá Tivemos acesso Às imagens Mas ainda estamos Aguardando a cópia Do boletim de ocorrência Para nos manifestarmos Pois nas imagens Não observamos Ação de agressão Nem de uma parte Nem de outra Bom Voltaremos a falar Desse assunto Assim que as imagens Forem compartilhadas A dona Antônia Agora há pouco Comanda Ela fez uso Da nossa audiência Mostrando a situação Do ônibus Da linha 022 Naquela oportunidade Eu não havia recebido A resposta Mas agora sim A Secretaria de Limpeza E Mobilidade Urbana De IVG Já enviou a nota Deixa a dona Antônia Vai falar Dona Antônia Primeiro obrigado Agora eu vou passar A resposta que a Secretaria De hoje Para nós Para nós No programa do clope Infelizmente Eu vou ler Eu vou ler a nota Que veio por parte Da Secretaria De Limpeza E Mobilidade Que é comandada Pelo Breno Gomes Breno Estranho Você ter dado A ordem de serviço E nada mudar Por lá Mas eu vou ler Melhor que a minha fala É a resposta encaminhada A Secretaria De Limpeza E Mobilidade Urbana De IVG Informa Quanto a sinalização Da rua Dom Camilo Faresine A Secretaria Informa Que houve um percalço Que atrasou A sinalização Do local Mas reforça Que uma equipe Foi enviada Até o local No dia de hoje Para fazer a sinalização E até o final de semana Será concluído Boa Breno Ô seu Cláudio Então a notícia Vai ficar melhor O secretário Breno Está pontuando Através da assessoria Que em função De um problema Que aconteceu A equipe Foi enviada Hoje E essa semana A sinalização Vai estar completa Do jeito que os moradores Aí merecem Tá bom meu irmão Tá bom Ó Me dá um intervalo E aí eu volto Já vou estar também No momento do esporte Vou saber do Xará O que ele trouxe Hoje na caixa De ferramenta Pode ir para o intervalo Eu espero aqui Comandante Vai lá Bom dia Papão Olha só A situação Da minha rua Meu nome é Márcia Estou descendo Para você ver Essa aqui é a rua Mar del Plata Jardim das Américas O bairro do prefeito Olha só Não tem condições Nenhuma Ali Púrbi veio aqui Limpou Do portão Para frente E o resto Ficou Vê se tem condições Quase 5 mil reais De IPTU E olha a anarquia Já estão jogando Até um trem De madeira Ali Olha o tamanho Da árvore Uma esculhambação Na hora de Cobrar IPTU É bom né Faça alguma coisa Por nós Papão Beijo Dona Márcia Primeiro obrigado Por essa moral De assistir o meu trabalho Aqui na rede Cidade Verde Eu vou ao vivo Para a rua Mar del Plata Gostaram do sotaque? É o sotaque né Rapaz Ô Caio Você deve ter ouvido O sotaque Que eu pronunciei Para você ver É sotaque de Cuiabano De Vazagrandense É de tudo um pouco Agora vamos falar sério Varão Eu não quero em nenhum momento Ser deselegante Nem com a Dona Márcia E nem com nenhum ser humano Porém Eu não estou lendo Nota da prefeitura A calçada É uma das obrigações Nossa Enquanto morador Eu estou vendo Que você está embaixo De uma sombra Gostosinha aí Mas Na maioria das vezes Quando provocamos Ali em Púrbia A resposta é Orientando o munícipe Proprietário da casa Dar manutenção Na calçada Não é assim Varão? Exatamente Pop Parabéns pelo sotaque Muito bem Muito bem Mas Pop Olha Mostrando a situação Aqui dessa rua Mar del Plata Aqui No bairro de Alindas Américas O que acontece Pop Nós sempre provocamos Sempre somos Bem sinceros em questão A responsabilidade dos munícipes Mas Pop Chega um momento Em que O munícipe Que é o lado da frente Ou do lado esquerdo Ou direito Ou que está à frente Ele não pode ser culpado Aqui Vem aqui comigo Christian Só pra mostrar Essa calçada aqui Por exemplo Ao longo dessa rua Tem situações piores aqui Pop Mas ó Aqui é um portão Um terreno Que a gente não sabe O que é O que tem Não tem casa aqui E nessa situação Pop Passa a gente A única solução Ter como Tornar público O mato Toma conta Depois do muro Ou seja Pop Existe alguma forma Era pra ordem pública Nesse caso aí Notificar o proprietário Do terreno Mas não tem né Pop Esse trabalho de fiscalização Na capital E os moradores Acabam sofrendo Ó Aqui ó Tá impossível Trafegar Aqui tem Essa madeira aí Tomando conta Da rua Lá alguns entulhos De mato Que parece que Só jogaram Como lixo E quem sofre É a população É aquele que depende De uma calçada Pra acessibilidade Acaba não conseguindo Trafegar Precisando andar Pelo meio da rua Detalhe Popão Bairro Jardim Das Américas Um bairro aqui Que era pra ter Uma condição Melhorada ainda mais Claro que não Desfazendo de um bairro Ou de outro Mas até por aqui Pop Por que que eu tô citando É o bairro onde mora O prefeito da capital E a própria secretaria Não fiscaliza Pop Mas essa condicionante aí Não é o suficiente Pra ele dar ordem de serviço Porque ele mora No Jardim das Américas Mas ele anda Nas ruas de Cuiabapo Porque se a condicionante For ele ver Ele tá vendo Que a cidade Tá toda esburacada Ele tá vendo Que a saúde Tá na UTI É como eu tenho dito Já foi pior Faltava oito anos Agora faltam sete meses Pra acabar a gestão E veja Eu ainda comecei Pontuando Que se o morador Aí estivesse Era ele A dar ordem de serviço Mas você explicou É um terreno Que tá murado E o proprietário Não dá a manutenção E acaba fazendo com que a calçada Fique dessa maneira A Limpurbe Na fala da dona Márcia Que mandou o vídeo Esteve Fez a limpeza De partes E não de forma completa Então quem tem a prerrogativa De descobrir O proprietário Do endereço É a secretaria De ordem pública Só no programa de hoje Foram quatro provocações E nenhuma das quatro Com solução Mas tem sido assim Não é quatro Tem sido assim Dez Vinte provocações Eu tenho pontuado Que o nome é bacana Ordem pública Eu quero saber Aonde coloca a ordem Porque na cidade Ô Caio Você tá liberado Pra ir em outro ponto De Cuiabá Ou Varzegrande Ao vivo Que eu vou passar No supermercado Bom Jesus Eu e Vitão Tá magrinho Vitão Ô Vitão Precisa ir no Bom Jesus Comer Vitão Sabe por quê? Porque hoje é terça-feira É dia de ofertas No hortifruti E nada mais justo Que falar sobre o hashtag Sem desperdício Ajuda no combate Ao desperdício de alimentos Você sabia que podemos Reaproveitar as cascas E sementes Entre outras partes Das frutas e legumes? É uma forma De descobrir novas receitas E evitar o desperdício De alimentos No seu dia a dia O Paulo Sanda Banho de FM Sempre traz boas ofertas Vem Paulinho Deixa comigo o papão Terça-feira né Pop? E terça-feira você já sabe Terça-feira continua Dia de frutas Verduras Legumes No supermercado Bom Jesus Então você que está assistindo O programa do Pop Já aproveita Já pega batata doce Pega também cenoura Tudo que você precisa Para abastecer sua geladeira Quer ver algumas ofertas Que o Bom Jesus preparou? Vem comigo Batata R$ 6,99 o quilo Abacate R$ 5,99 o quilo Banana maçã R$ 8,99 o quilo Banana nanica R$ 3,49 o quilo Pocã R$ 4,99 o quilo Abóbora cabotiã R$ 4,99 o quilo Mandioca R$ 3,99 o quilo Ei, e não acabou não Tem melão na promoção R$ 8,49 o quilo Você vai aproveitar também Mamão Mamão está quanto, Paulo San? R$ 6,99 o quilo E a melancia Ah, essa melancia já deu água na boca R$ 3,49 o quilo Lógico que tem muitas outras ofertas Te esperando aqui na rede Supermercado Bom Jesus Então você que está assistindo aí Faça como nossos clientes Vem para o Supermercado Bom Jesus Vem aproveitar frutas Verduras Legumes Tudo fresquinho Tudo de qualidade E tudo com menor preço Vem fazer as suas compras Para a semana Supermercado Bom Jesus Você já sabe É todo dia Com você É com vocês aí no estúdio Eu ainda vou continuar na versão Paulo San Só que agora aquela versão fitness Sim, porque o Paulinho Além de praticante aí de exercícios Ele tem um quadro em nosso programa E ele sempre convida Professor de artes marciais Personal trainer Nós, né? Que somos especialistas em artes marciais Nós, Didio Eu incluí você Incluí você Play, play, play Fala, Popão Ótima tarde para você Fim de treino aqui no Cross, Pop E no momento fitness de hoje Temos um professor Lá da escola de artes marciais, Pop É Pode ser seu aluno, hein, Popão Você que é professor aí Sabe, tá alto-gingado aí Então, Pop Olha só a dica do Agnum Costa Professor de artes marciais E ele quer fazer um convite E contar um pouquinho do trabalho dele Para vocês que estão assistindo aí O momento fitness Olha só Bom dia, Popão Bom dia, Paulo San Estamos em um momento fitness Diretamente No centro de treinamento Agnum Costa Me chamo Agnum Costa Sou faixa preta Segundo Dante Kikotts Atual campeão estadual Campeão brasileiro Campeão da Copa Brasil Campeão sul-americano E campeão pan-americano Popão Paulo San Quero fazer um convite para vocês Para os papais Para as mamães Para as crianças Que estão assistindo o seu programa Nesse momento Havia o nosso centro de treinamento Fazer uma aula experimental Popão Trabalhamos com o Personal Fight Que são aulas exclusivas Em cima da necessidade de cada um Temos aulas em grupo De criança Temos aulas em grupo De adulto Para a mamãe Para o papai Para as crianças Temos aulas de tudo Quanto é jeito para vocês Sigam a gente na página Do Instagram Agnum.posta Ou mandem mensagem Via WhatsApp 065-99272-1406 Silva gente Aqui temos os papais Temos as mamães Temos as crianças Todo mundo trabalhando Da melhor forma possível E não esqueça Venha para o momento fitness Sede sempre a sua melhor versão Tostas Bom Pop Por hoje é só No momento fitness Amanhã tem mais E por enquanto Eu estou aqui na espera Do seu vídeo Para passar aqui No programa do Pop Grava aí Você treinando Fazendo aí Uma caminhada Uma corridinha Pode ser na academia No cross Você é meu amigo personal Nutricionista Fisioterapeuta também Manda seu vídeo aí Aqui no momento fitness Do programa do Pop Valeu Popão Muito bacana Paulinho Professor Mestre Muito obrigado Nós que chegamos Nesse nível aí Das artes Manciais Vocês nem me incomodam Eu já disse Mestre Eu não sei o senhor Mas eu Aqui o meu apelido Aqui nos corredores Já é Arma branca É assim que já estão Me chamando Obrigado Mestre 13 horas e 26 minutos Agora eu vou falar sério Porque nós vamos No momento do esporte De segunda a sexta Eu tenho o Xará Que apresenta o treino aberto Das 10 às 10h30 Chega mais aí Xará Mais um aluno meu De arte Eu estava pelo mundo né Pop pelo mundo né E aí Xará Bom Sem quantia Primeiro vamos para a abertura Em nome da look.bet Pode ser? Pode ser Bora comandante Oferecimento Lucky.bet Emoção é o nosso jogo Xará E a sua caixa de ferramentas Tá colando já Pois é Vamos virar a chave agora Vamos dar uma respirada Você torcedor do Dourado Do Campeonato Brasileiro E toda esperança agora Depois de 7 jogos Sem saber o que é vencer Nesse momento O nosso Dourado Vai voltando todas as fichas Para amanhã Na Arena Pantanal Sula-Americana Opa E também Vai contar é claro Ali já com o técnico Petit Já comandando a sua equipe Já vai estar E se recorda Popão Que a última partida Que a gente acabou fazendo Também pela Sula-Americana Teve o Deivinho Sim E o Deivinho marcou Por duas vezes Mas ele continua fora ainda Ele continua fora Pois é Continua fora ainda Mas esse jogo de amanhã Pela Sula-Americana Petit Petit Ah você fala Que sotaque Petit O Petit Ele já vai estar no banco Instruindo os atletas Ou ainda não Isso já Já está comandando Nos treinamentos Já gostou do elenco Ótimo Achou que o elenco é muito bom Muito produtivo Só falta só Organizar algumas coisitas Arrumar a casa Arrumar a casa Tem nossa torcida Mas muita gente comentando Poxa cara E aí Vamos resolver o problema Do Davidson Davidson Ajuda aí Só que com o Instagram Desativado Ah ele desativou As redes sociais Desativou as redes sociais Melhor Moreno Pelo menos assim Ele não fica lá Dando mais elenha Para essa fogueira E ficar aumentando Sabe Ninguém está contra o Deivinho Ninguém está contra Como eu falei O Cristiano enquanto presidente Enquanto o responsável do Cuiabá Ele está certo Poxa Não pode Ser talentoso E indisciplinado Não Não estou dizendo que ele seja Mas o motivo do afastamento Seria isso A situação está cabendo isso É verdade É uma pena E o jogo está marcado Para amanhã Na Arena Pantanal Diante do Metropolitanos Da Venezuela E às 20 horas Torcedor cuiabanista Precisa estar presente Na Arena Pantanal Tomara Tem outro aí Tem outro assunto Temos sim Tem um assunto já Um pouco mais desagradável Nesse momento A notícia Para os torcedores Aí Do Jô Lembra do Jô A gente se comentou Jô Jogou no Corinthians Jogou no Corinthians Jogou na seleção Jogou no Atlético Verdade Estava no Amazonas E ontem o Jô Jogaria Contra a equipe Da Ponte Preta Pelo Campeonato Brasileiro da Série B E O Jô Já imaginando Dessa treta Que tem aí De atraso de pensão Que a polícia De São Paulo Já estaria atrás dele Com o mandato De prisão Portanto O Jô Acabou não chegando No estádio Com o ônibus Mas chegou com um carro Particular E a polícia Já estava fazendo Um cerco ali Com todo respeito Vai bem feito Se ele tem dinheiro Se é bem sucedido Que dê uma vida boa Para os filhos Meu irmão Exatamente Se ele atrasou a pensão E ele é conhecedor Das leis Tem a obrigação sim De auxiliar os filhos Então ele foi preso Porque não pagou a pensão Porque não pagou a pensão Ainda era De uma condenação Já lá atrás Na Bahia Ou seja Tem muito tempo Só estava esperando Mas a culpa não é do filho A culpa não é da esposa A culpa é de quem deveria pagar E não pagou Exatamente Só para deixar claro Exato Os torcedores E quem ganha 200 consequência, o tempo precisa ser tão bom quanto. Verdade. Principalmente ficar esbanjando, redes sociais... Mas não é, pô, o cara é bem-sucedido na profissão dele, ainda que não fosse, ela é obrigação e ponto final. É verdade. Valeu, xará. Tchau, tchau, gente. Ó, comanda, antes eu preciso dar um recado que todo santo dia, ou pelo menos todos os dias da semana, eu venho perguntando pra senhora, né? O senhor já pensou em quitar a dívida abusiva do financiamento do seu veículo? Negociando com a solução financeira, você consegue. Não perca mais tempo, nem dinheiro. Manda uma mensagem agora pro 99-634-6034. Assiste comigo. Olha, tenha certeza que o que você está pagando é justo no financiamento do seu veículo. Se não estiver, busque a ajuda que você precisa. A solução financeira pode reduzir o valor do seu financiamento em até 70%. Faça a escolha certa. Solicite análise agora mesmo. A solução financeira pode negociar seu financiamento com até 70% de desconto. Solicite já sua análise grátis. O zap 99-634-6034. A hora é agora. Vem pra melhor do Brasil. Solução financeira. Vovosito! Amanhã, 7h50 da manhã, vou estar esperando a senhora e o senhor na Band FM. Me ouça na Band, hein, dona? Ajuda a pop a subir no IBOB. Tchau, gente! Tchau, gente!